Contra na Guaralto, tradição de quem está há mais de quarenta anos no mercado de veículos pesados. Guaralto, Avenida Capitão Morgo Veia Natal e Avenida Piloto Pereira, Tim Parnamirim. Ligue Guaralto, três dois zero nove vinte e dois zero zero. Saúde é o bem mais precioso que temos na vida, por isso é importante procurar um profissional ou lugar de confiança como a Clínica Rehabilite Center. Com mais de dezesseis anos de atuação, é uma das clínicas mais procuradas de Natal e referência do Rio Grande do Norte em reabilitação. Possua variedade de especialidades. Rehabilite Center, Rua Francisco Borges de Oliveira, doze noventa e seis Lagoa Nova, por trás da caixa d'água da Avenida Miguel Castro. Rehabilite Center, a reabilitação de Natal. Fone três dois dois três oito meia oito dois. Tá chegando a época do ano em que Natal faz questão da qualidade, variedade e preço baixo da livraria Câmara Cascudo. Afinal, volta às aulas é na livraria Câmara Cascudo. Tem estacionamento privativo, o menor preço garantido e ainda cobrimos o preço de qualquer livraria de Natal. Descontos de até trinta por cento em mochilas com carrinho e toda loja em até dez vezes nos cartões sem juros. Livraria Câmara Cascudo, a número um no volta às aulas. Procure nosso gerente, é proibido perder vendas. Agora tá livre da marcação, vai lançar a caixa no copo, que drible, que lindo e é cobrir. Gool! Wi-Fi é o drink da galera. Mistura e cachata cinquenta e um, gelo e soda e... Ai! Beba como dessa! Atenção, a multimédica o informa seu novo número para marcação de consultas e exames. Agora é só ligar vinte e trinta oito zero zero quatro. Repetindo, vinte e trinta oito zero 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 quatro. Atendimento em celulares, Vivo e WhatsApp, 98191 7077, TIM, 99664 9683, Oi, 98762 6214, e claro, 99116 7055. Atendimento Unidade Petrópolis, 2020 0018, Multimédica ou 15 anos, é multimelhor. É multimédica. Fim de jogo no São Januário, Vasco vence, mas não leva, 2 a 1. O Sampaoli foi expulso de campo, mas levou a classificação do Santos para a próxima fase da Copa do Brasil. Os jogadores do Vasco saíram em direção ao árbitro, reclamando, mas não teve jeito. Santos classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Chama quem falou. Olha, essa faixa que está estendida no gramado, o torcedor peça o CPF na nota fiscal e aguarde. Vem aí prêmios e vantagens para você. É aquele programa de incentivo fiscal do governo do estado. E a informação que eu obtive hoje à tarde é que a estimativa é que a BC e a América recebam, cada um, no ato da assinatura deste contrato, 150 mil reais cada. Estimativa de 150 mil reais para a BC e para a América no ato da assinatura deste programa de governo, que é aquela troca da nota fiscal pelo ingresso para os jogos de futebol. Então, vamos ficar atentos, acompanhando, que finalmente este programa está chegando com muito atraso, mas está chegando ao nosso futebol. Pois é, um incentivo fiscal e econômico para as duas equipes que vão enfrentar Série C e Série D nesse 2019. Chico Inácio. E aqui, provavelmente, Globo e Santa Cruz também, e as demais equipes, não é? Eu obtive a informação da possível, da estimativa de ABC e América, mas todas terão uma vantagem financeira. Chico. Muito bem. Eu acabei de abraçar a Milena, a nossa Milena. Ela está levando o Fredinho aí, é? Está levando o Fredinho, né? E está também aqui com a faixa Jogue no Time do Trabalho Seguro. É uma faixa do Tribunal Regional do Trabalho, onde as duas equipes vão entrar levando essa faixa. Legal, né? Jogo decisivo, lógico que o apelo a tudo é muito importante. Milena, grande beijo para você. É, está mandando um abraço para você também, viu, seu Ed? Beleza. E aí, gente, pela Libertadores da América, o Jorge Wistelman. Está fazendo inveja a Odília. É, né? Venceu por 3 a 2 o Atlético do Paraná. O Atlético, mesmo assim, continua na liderança do Grupo G da Libertadores da América. Daqui a pouco, amanhã, às 11 da noite, tem Melgar do Peru e Palmeiras. Já, já tem aquele time maravilhoso jogando lá no Equador, chamado Flamengo, enfrentando a LDU. Eu sei que eu provoco. Na hora de construir ou reformar, cimento é Zebu. Ligue 0800 703 9003 e faça o seu pedido. Zebu, um cimento muito mais forte. Estamos tocando a bola com a galera. Está todo mundo ligado, todo mundo ouvindo. No Rio de Janeiro, Gabriel Oliveira torcendo pelo América, Dionísio Oteada. É, aqui no túnel, no túnel Central, meu caro Ed, como o Chico bem reportou, temos a faixa da campanha aí pelos contros acidentes, né, de trabalho, do trabalho seguro, campanha do Tribunal Regional do Trabalho, né? Inclusive, vários amigos nossos aqui, o Ciro Pedrosa está aqui com a equipe, parte da equipe de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho. Os times ainda não pintaram no gramado, eles ainda não pintaram no túnel. Na verdade, não deixaram ainda o vestiário para o caminho daquele túnel central. A faixa que Marcos Lopes se referiu já deu a volta em todo o gramado. O trio Meirão continua apostado no gramado para executar o hino nacional, assim que as equipes entrarem. Nesse momento, as rouparias de ABC América vêm para os bancos de suplentes. Grande caroço aqui no ABC, a turma do América também levando água, aquelas vitaminas, Gatorade, tudo mais, né? Preparando o cenário, os suplentes passam primeiro, aqueles que não foram relacionados, deram aquela chegada, mas não podem ficar aqui. E aí sim, vai tomando aquela cor, né, daquela forma, para as equipes pintarem no gramado. O back-drop já chegou também. E os primeiros atletas vão pintando aí, né, Chico? Estão pintando. Ô, Marcos, como é que você está? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Preparado para essa decisão. Espero poder ajudar e... Eu espero poder entrar e ajudar meus companheiros aí em busca desse título. No último clássico você entrou e deu conta, hein? É verdade. Espero que hoje possa... Não possa ser diferente. Max, conversando com a gente, time do América já pintou por aqui. Moacir Júnior, treinador americano também, né? Moacir, semana cheia do trabalho, mas também de preocupação. Você não teve Joás recuperado, mas mesmo assim conseguiu formar o melhor do seu time. É, exatamente. Grande festa, né? Os dois maiores clubes do estado aí podendo se confrontar. A gente teve um probleminha assim, o Joás não se recuperou, mas o Vinícius fez um jogo muito bom lá no jogo passado. E a gente resolveu dar mais uma oportunidade a esse grupo, né? Que toda vez que a gente joga com o Pardal ali, a gente tem causado muitos problemas para o ABC. E temos também, como opção, é óbvio, o Max, temos outros atletas aí que podem entrar no decorrer do jogo, mostrar sua qualidade e nos dar esse título aí que é tão importante. Obrigado então, Moacir Júnior, conversando com a gente aqui, gringou. Por aqui o ABC ainda não pintou, o Raniel Ribeiro ainda está no túnel, ao lado dos seus atletas, apenas o pessoal do apoio aqui. Então deixa eu aproveitar aqui, 40 anos, 50 anos, aqui, vou dizer uma coisa, é muita experiência. Doutor, perdeu o sorteio ou foi o senhor que incomodou o sorteio? Não, eu deixei Marquinho, porque Marquinho ganhou o centenário, que faz três anos que a gente não ganha. Aí eu voltei lá ao posto hoje para ele retomar exatamente para a gente o título de 2019. Tá certo, como é que tá, doutor? Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Expectativa grande pelo lançamento? Expectativa de mais uma decisão, né? A gente espera que seja um jogo limpo, que vença o melhor e esse melhor seja o América, que exatamente vem na sinal agora, num crescente muito grande. Muito obrigado então, mestre, meter link, rego, gringou. Raniel Ribeiro já foi cumprimentar o AC Júnior, veio aqui para o Banco, a mercedista, a equipe ainda não pintou. Vamos então pegar rapidinho a palavra do Raniel, antes do tradicional, da entrada também das equipes. Raniel que perdeu o Adalberto aí de última hora, vem com o Anderson no meio de campo, o Xaviano faz parte do time principal hoje. Como é que você pensou esse time aí, dessa noite e de ontem para hoje, com o travesseiro? Foi tranquilo ou não? Boa noite. Tranquila nunca é, né? Porque a ansiedade não deixa você quieto. Na verdade eu não perdi o Adalberto hoje, a gente já sabe disso desde segunda-feira. E tornou público para a gente hoje, não é isso? Claro, claro. Então, deu para o Henrique ganhar confiança, concentrar e fazer o grande jogo que a gente espera que ele faça. Hoje é aproveitar, ser um presente de Deus para todos nós, tanto vocês da imprensa, quem está aqui dentro desse estádio, um momento como esse, uma festa bonita como essa, e que nós saibamos aproveitar essa oportunidade e nos sagramos confiões. E aí, Raniele Ribeiro, concordo com as palavras do Raniele. É um presente de Deus, uma bênção, a Arena da Júlia está bonita, mais de 20 e poucos mil torcedores hoje, na grande festa do futebol potiguar, e a gente tendo a honra de transmitir para todos aqueles que gostam de futebol. Chico. Muito bem, daqui a pouquinho as equipes estão empiladas, daqui a pouquinho temos a execução do hino nacional pela banda que aqui se encontra, só nessa expectativa, o que vai acontecer agora mesmo, bandeiras desfraudadas, torcidas, presentes aqui no estádio, ainda vejo alguns pontos em brancos, em azul, perdão, que é toda a cadeira da Arena, mas que a expectativa é que tenhamos ainda um bom público, um público maior do que a gente se encontra aqui dentro do estádio. Parece que está tudo definido aqui para a execução do hino nacional, né, e o torcedor fazendo a festa. Chico, essa captação aí de você, gringo, está no hino nacional? Vai ficar perfeito, vai ficar perfeito. Nós estamos de frente para a caixinha. Nós estamos colados na caixa. Boa, boa. Gente, é a reta final, já já começa o jogo. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional E no céu da pátria resistente Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Ele é o seu, ó, liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó, pátria amada, idolatrada, salve sal Brasil, o sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso o céu risonho e límido A imagem do cruzeiro resplandece Chegante pela própria natureza As velhas fortes paves do poço E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, é esto Brasil Ó, pátria amada Dos filhos deste sol é Gente, pátria amada Brasil Tentado eternamente em berço esplédito Ao sol do mar e a luz do céu profundo Cura só Brasil, florão da América Iluminada Iluminada ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões lindos, cantos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais fina Nossa vida no teu seio mais amores Ó, pátria amada, idolatrada, salve sal Brasil Brasil de amor eterno Seja simbolo Álvaro que ostenta as estreladas Indigo verde e louro desta flávula Mas do futuro e glória no passado Mas cerca esta justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teve quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil Ó, pátria amada Dos filhos deste sol é Esponjente Pátria amada Brasil Vibração Credibilidade Precisão A mais pura tradução Do futebol Vou te coar Do futebol Show Levanta, levanta Levanta, levanta, galera Levanta, 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 galera Marcos Ropes Clássico é um jogo diferente Cria personagens imortais Frases e tiradas que viram folclore Nem todas reais Pode ser reconhecida que clássico é clássico E vice-versa Mas o fato é que o clássico é um jogo Que mexe com as emoções Com os sentimentos Como a alma do torcedor É diferente Tem uma atmosfera diferente As cores são mais vibrantes O céu é mais azul A lua é mais bonita O estádio ganha outra dimensão E quando um clássico decide um campeonato Quando está em jogo de um lado A hegemonia e a conquista de um tetra E de outro a saída de uma fila De quatro ou cinco anos Então é que o clássico ganha de quatro Outra dimensão É mais um ABC em América Ou América em ABC Como queiram na vida de todos nós Mais um clássico para minha conta E para a conta da 98 Show no futebol E se em clássico tudo é diferente A minha emoção também é A minha disposição também aumenta A adrenalina sobe É mais uma página da história Do futebol do Brasil Que estamos ajudando a eternizar E é para mais um grande clássico Na vida de todos nós Que mais de uma vez Eles estão chegando no pedaço Pedindo passagem Para fazer aquilo que sei Aquilo que gosto Contar em detalhes As emoções do futebol A verdadeira alegria do meu Brasil brasileiro Recebam todos O meu abraço O meu carinho E mais de uma vez Lembre-se Nas ondas do rádio Não há distância Que nos separe No outro lugar No seu rádio Os repórteres da 98 O torcedor do ABC Marcos invadiu o gramado Mas com a bandeira Saiu circulando com a bandeira Dentro do gramado A segurança foi imobilizá-lo Mas aí outros torcedores do ABC Também que estavam ali No setor mais destinado A torcida organizada Não gostaram Acredito da forma Que ele foi imobilizado Foram tomar satisfação Com a segurança O clima fechou Vários torcedores acabaram Descendo daquela escada De acesso Da torcida Para o gramado Aí foi necessária A intervenção do BP Choque E também da segurança Mas o ânimo Já foi controlado Muito bem Aqui todo mundo já pronto As equipes prontas Os jogadores Que conhecem Jogadores do América Estão todos Partindo de um lado Para o outro Para que possa Agradecer Para que possa Parabenizar Enfim Pessoal da federação Também tomando conta De toda a situação Por aqui o torcedor Não pintou não Quer dizer Não entrou no gramado Né A televisão ainda Naquela Das entrevistas Mas vamos Vamos acompanhando O time do América Está no lado direito No seu último aquecimento O do ABC Está no lado esquerdo Também no aquecimento É isso, Gringo? Isso E estão fazendo Aquela limpeza Né, Chico Da transmissão aqui De grande Moisés Aqui com BP Choque Nosso querido amigo Moisés É, muita gente aqui Ao redor do gramado Porque tem Está tendo transmissão ao vivo Teve ações de marketing É, parcerias Com projetos sociais Então Tem muita gente ainda Aqui à beira do gramado Está sendo organizada Quem também está trabalhando hoje Meu caro Chico Está bem perto de você aí, ó Fábio Pacheco Do Somais RN É, vai ter toda a cobertura Fotográfica aí No portal do nosso querido amigo Tchê É, o Gaúcho é gente boa, né? É, o Gaúcho é gente tranquila Repórter das antigas É, deixa eu aproveitar Já que ainda Não rolou a bola Doutor Marcos está aqui Doutor Marcos Ego Médico americano Choazes não se recuperou A tempo, né doutor? Não, não A gente fez um tratamento Tensivo ali durante a semana Mas ainda está sentindo Vai ser coisa para o Campeonato Brasileiro então Isso, isso Acho que na estrela da série dele Já está apto Está certo Ganhou mais uma vez o sorteio, né? Isso, mas não Meu pai me deu essa oportunidade De participar dessa partida bonita aí Legal Está aí o doutor Marcos com a gente Gringol Tem até cadeirinha hoje, viu Chico? Para trás das placas Colocaram até cadeirinha hoje É o pessoal esperto, né? Está sabido É, o pessoal está sabido Está mandando a gente se deslocar De um lado para o outro Saída de um lado Saída para o outro Quer dizer Eu ainda não defini Para onde é que eu vou Onde é que eu vou, hein Mudinho? Mudinho, diga aí Mudinho Para onde é que eu vou É, o Mudinho vai dizer Para onde é que eu vou Lado direito Lado direito, deixa eu ver Não, eu vou para o lado esquerdo Lado esquerdo, lado esquerdo Lado esquerdo Você sabe para onde vai É Eu vou para o lado esquerdo O som do futebol Fica eu do lado esquerdo O time, o nosso gringaço No lado direito E no centro Ali comandando 90 minutos De muita emoção no coração Mas chamando o Robes O que está acontecendo Na maior audiência do rádio Ele que é O narrador que levanta a galera Adivinha Credibilidade Credibilidade E precisão A mais pura tradução Do futebol Pelo lado esquerdo, levantamento é feito Apareceu de cabeça por ali Tocando para o jogador Que era o Rodrigo Rodrigues Joga errado, ABC, bola recuperada pelo Anderson Meteu para o Rodrigo, Rodrigues tocou para o Ivan Na ponta direita, tenta o levantamento, explode a bola Em cima do Kaique, ela perde-se Pela linha lateral Arremesso de mão para o América aqui Pela direita, campo de ataque Estamos no comecinho de jogo, você ligado No futebol da 98, lateral do ABC Cobrado pelo Ivan, meteu para o Rodrigo Rodrigues, agrandar, botou no peito Tenta batida, a sobra do Anderson na grande área Fez a batida, desvia Ali no Kaique, vai pela linha de fundo Escanteio para o ABC Pela direita Pressão do ABC, Marcos, na finalização da jogada O chute de Anderson De pé na canhota, desviou na zaga Esquinado, lado direito, quem cobra Ivan 0x0 Na direita, Ivan vem para a cobrança do Esquinado Vai levantar no agito, ele sabe que no agito não tem favorito O levantamento é feito, mas o Rodrigo aparece Henrique para fora O testaço do Henrique A bola subiu, foi pela linha de fundo É tiro de meta para o Everton E uma patada, Marcos, de cabeça O Henrique, camisa número 4 do ABC Cruzamento do Ivan Foi na medida Testada forte, olhos abertos Procurava o canto direito de Everton A bola passou tirando tinta, levou perigo 0x0, início de Clássico Rei Na informação de H.E. O Hugo Vinícius está ligado comigo Acompanhando o futebol da 98 Lá vem Everton para a reposição de bola Pé direito nela Ela vai viajando lá para o campo Ataque, a pata de cabeça O Anderson Pedra A bola tocada, o Itaco colocado O jogador que vem dominando O Neto tentava ligar O comando sobra Ficou tocada já pelo Roger Gaúcho Recorre o Gabucho para o time do América Vindo o jogo pelo Cossário Canhoto metendo para o Kaique Kaique faz a ligação na ponta esquerda Está buscando jogada com o Jean-Patrick Jean-Patrick marcado pelo Maurício Ganhou na primeira Toquinho do Maurício Pela linha lateral Arremesso de mão que favorece a equipe O América aqui pelo lado do Canhoto Kaique aqui vem para a batida Se ouve Angélica Está ligada comigo Acompanhando o futebol da 98 Kaique na ponta esquerda A cobrança do arremesso O lateral já toca A bola metendo ali para o Jean-Patrick Desarmado pelo Ivan Ivan desafoca do jeito que pode A bola vem perdendo-se Pela linha de lá O tiro lateral Lateral do América Ponta esquerda Campo de ataque Kaique novamente É o manuseio de bola É começo de clássico Aqui na arena Transa jogo Metendo para o Adelilson Ele toca para o Kaique Ponta esquerda Tentou botar para cima do Neto Foi pego ali É falta É falta Cometida em cima do Kaique Foi pego Derrubado Lado esquerdo Campo de ataque do América É verdade Lado esquerdo de ataque Do campo americano Numa tabelinha do Kaique Com o jogador Adelilson Ele terminou sendo tocado Falta a favor do time americano É Adelilson quem vai para a cobrança Marco A audiência qualificada Do Bruno Giovanni O Bejeta ligado comigo Alô Bejeta Todos os dias Meio dia Na 98 FM A falta para o América Fazer a cobrança Aponta Canhota Rente a linha lateral Do gramado Adelilson está na parada Dois homens Ele no bico da área Adelilson toca Na frontal de grande área Encontrou livre De marcação O Vinícius Domina Vinícius Na roda gigante do gramado Para o dedo do Melo O dedo do Melo Chuveirou para a boca Do gol Está valendo Pegou E o tio na grande área Tentou a batida Subiu a bandeira Está curtindo Amor em terra estranha Está impedido Não vale mais nada Mas o ato Marcou somente Quando ele concluiu A jogada E o tio pegou Estava assim no impedimento Quando bateu A bola subiu O hábito parou o jogo Tiro de meta Edson vai para a cobrança No placarro da HE 0 a 0 Marivaldo é motorista Da equipe prisional Da Pepe É torcedor do América Está ligado no futebol Da 98 O Everton Maciel Está em Recife Acompanhando o futebol O show do futebol Tentava obedecer Decida Tirou de cabeça O Anderson Brand Tentava jogar Com o Jean Patrick Ele foi pego Foi derrubado Falta Falta do Ivan Em cima do Jean Patrick Aqui no campo intermediário Do América Cobrada pelo Denilson Que gira a bola Lá pela direita Atenta o Vinícius Pedalada Opa Não consegue dominar O Vinícius Ele sai com bola E tudo pela linha lateral É tiro lateral Para o ABC Na esquerda Campo de ataque 98 O show do futebol Tem novidade na HE É a nova linha coral Decora de efeitos especiais Efeito cimento queimado Com 12 variações de tons E o efeito mármore Com 240 cores Para você escolher A que mais combina Com você Na HE Tem tudo para a sua obra Faça lá Descendo o time Do ABC Com o Felipe Guedes Meteu bola Para o Neto Voltou para o Felipe Guedes Ganhou do Leandro do Melo Na abrindo a grande área Eder dominou Faz a batida Pequenada Corta a zaga Voltou para o Eder Levou na linha de fundo Fecha Como ele trava O Adriano Alves Acaba saindo pela última linha Apenas o tiro de meta Para o Everton A galera entre Eder e o Neto Mas o Eder acabou saindo Com o bola e tudo Hábitro em cima do lance Não teve dúvidas Marcou Apenas tiro de meta Para a Everton 0 a 0 Na informação de Clínica Rehabilite Center E atenção torcedor Ouvinte de futebol A noventa e oito Dava um tempo Para a bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual Noventa e oito No placar de cimento Zebu Cinco minutos Eu disse cinco Eu repito Cinco minutos E bola rolando Primeiro tempo de jogo Decisão de campeonato estadual Arena das Unas América 0 ABC também 0 Libertadores da América LDU 0 Flamengo 0 Primeiro tempo O Fleber Moreira Está em Floripa Está na Flórida Ligado com a gente É o América quem domina Com o Vinicius Lá pelo campo intermediário Meteu para o dedo do Melo Escapa na marcação do Neto Abre o jogo na direita A bola vem carregada Vem dominada Onde está colocado Roger Gabucho Recorde da frente na área Foi desarmado Pelo Anderson Pedra Joga errado ABC Recuperação do Roger Gabucho Dominou para o Adenilson Marcado Adenilson Tenta tocar na grande área Adeno parda ao tento Corta a luz Cirodeiro Henrique Henrique Metendo o bola Onde está colocado Neto Neto domina pela linha média Faz o giro lá pelo lado Canhoto vem carregando O ABC Bola vem dominada pelo Eder Tentou botar para cima Da marcação Ele foi pego Foi derrubado É falta Cometida pelo Roger Gabucho Chegou parando A descida do Eder Pela esquerda Campo de ataque Do Alvinegro Cometeu a falta Roger Gabucho Em cima do lateral Do ABC Era o Eder Que se mandava Pelo lado esquerdo Falta marcada Quem chega por ali Também tem Henrique Tem tambor E o próprio Jonathan Zero a zero Na informação de Cimento A visita do Ciro Pedrosa Aqui no ponto de transmissão Da Rádio 98 FM Da comunicação social Do TRT Está com a campanha Do Abril Verde A bola vem dominada Pelo Maurício Sheila Macedo Está ligada comigo O lançamento feito Para o Ivan Na ponta direita A bola corre Mas o que ele sai Pela última linha É tiro de meta Para o América Em Borborema Na Paraíba O Bisneto Leite Está ligado comigo Em Mossoró Eloá Fernando Em Brasília O Renato Gomes Neto Está todo mundo ligado Aqui no Sonda E vem dominando O Kaique Kaique devolvendo Bola para o Marisson Brande Bico de área Pelo lado esquerdo Campo médio Do time do América Brande Quem domina Serve novamente Para o Kaique Pelo lado canhoto Kaique se manda Tocou a bola Meteu para o Jean Patrick Escapa do Jean Patrick A proteção do Maurício Para a defesa do goleiro Edson Tranquilo Edson Chega por ali Segura Não tem rebote Para ninguém Alô Pedro Sotero Está ligado comigo O Paulo Maia Torcedor do América Aqui na Arena Está acompanhando o futebol Da 98 Edson repõe a bola Em jogo Recupera o Kaique Kaique tocando Na linha de marcatória Para o Adrenilson Na roda gigante Do gramado Para o dedo do Melo Onde começa o jogo De futebol Ligação feita Lá para o Adreno Pardal Na grande área Chega Henrique Pelo atalho Toquinho de bola Do Henrique Pela linha lateral Arremesso de mão Que favorece o América Pela direita Campo de ataque O Adreno Pardal Deixa ali Para a chegada Do Vinícius Pedalada O Diego Ferreira Em Pedro Velho Também está ligado Comigo Acompanhando o futebol Da 98 Está todo mundo ligado Alô Raíssa Rodrigues torce Pelo América Está ligada Também comigo Lateral para o Mecão Fazer a cobrança Pela direita Campo de ataque Está bonito O público aqui na arena Está bonito O público aqui Lateral do América Ponta direita Vinícius pedalada Solta na grande área Favorece Henrique Tira de cabeça o zagueiro Mete bola para o Rodrigo Rodrigues Pressionado Desarmado Roger Gaúcho Adreno Pardal Tentou na grande área Priutinho Protege Maurício Sai da pequena área Edson Catão Defendeu Segurou Não tem rebote Proteção legal ali do Vinícius Na jogada do América Na tabelinha Chegando na grande área Lá vem o América Lá vem o América Lá do Canhoto Bola vem dominada Pelo Jean Patrick Passou pelo Felipe Guedes Mete bola para o Miltinho Falta A falta do Felipe Guedes Pegou Jean Patrick Lá do Canhoto Campo de ataque do América Chegou atropelando O número 10 Do time do América E o time foi ao solo Falta que vai ser cobrado 0 a 0 Mano Vasconcelos É pernambucano É torcedor do Náutico Comoda em Natal Estamos ouvindo a 98 Grande Vasconcelos A falta para o América Fazer a cobrança Meia canhota Campo de ataque Está aqui na panada O Adenilson Mãos na cintura Kaique está do lado dele Estamos com 9 de bola Rodando o primeiro tempo 0 a 0 Sai Kaique Fica Adenilson Vai levantar No agito Não tem favorito Levantamento Para a boca E o gol Edson Foi lá no bolo Catão Segurou Kaique Segundo andar Na tranquilidade A bola cruzada Na pequena área Edson Subiu Segurou Deu troco Para ninguém No placar Da cachaça 51 0 a 0 Falta cometida Pelo Adriano Alves Chegou atropelando Derrubando Ali o jogador Do time Do ABC O Rodrigo Rodrigues É falta Meia esquerda Campo de ataque Do time É o Vinegro Adriano chegou Empurrou Camisa nova Do ABC Arbítrio Em cima Do lance Ele sempre Está por perto Marcou Não teve dúvidas Quem bate Muito forte Dali É o Henrique De perna direita Cobra de esquerda Também Mas o Henrique Já saiu Da bola Deixou Para o Ivan Beto Varela Torce Pelo América Está movendo A 98 Em Rondônia Alô Rondônia Alô Beto Varela Gente que se liga No futebol da gente É falta Para o time Do ABC Fazer a cobrança Meia esquerda Campo de ataque Ajeitando para a batida Ali o Ivan Sinalzinho Marcou 10 E bola rolando Primeiro tempo Está 0 a 0 Já já tem opinião Do jogo Autorizado para a cobrança De falta ABC 0 América 0 Para a bola Levantada Para a boca Do gol Direto Pela linha de fundo Sem perigo Que é isso Apenas o tiro De meta Para o Everton E atenção Torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere O tempo de jogo No campeonato Estadual Para a livraria Câmara Cascudo A número 1 Da cidade Estamos com 11 minutos Eu disse 11 Eu repito 11 minutos E bola rolando Primeiro tempo De jogo América e ABC 0 a 0 Libertadores da América LDU 0 Flamengo 0 Primeiro tempo Aqui na 98 De bem com a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosto Lá tem o ABC Bola dominada Bola dominada pelo Felipe Guedes Aqui pela direita Campo de ataque Parou Fez o breque de bola Escaforil Da marcação Do Iudinho Já mete jogo Para o Rodrigo Rodrigues fez o pivô Devolvendo para o Ivan Que mete para o Rodrigo Voltou Bola dominada pelo Ivan Para o Felipe Guedes Sentava Neto Recuperação do dedo do Melo Perda de bola Para o Felipe Guedes Esse para o Anderson Pedra Pressionado pelo Pardal Faz a evolução de jogo Tocando ali para o Henrique Que vira para o lado esquerdo Para o Jonathan Jonathan quem domina Tentou partir para cima Da marcação Sai com bola e tudo Pela linha lateral É tiro lateral Que favorece a equipe Do América pela direita É tempo de opinião Na 98 Ex-marta Vares 12 de bola Rolando o primeiro tempo 0x0 Jogo até aqui Te agrada ou te aborrece? Me agrada Já é melhor Bem melhor Do que o jogo passado Realizado na quarta-feira Anterior No Frasqueirão Em movimentação E qualidade O ABC começou Fazendo uma blitz Pressionou o time do América Que tenta dar a resposta Diferentemente Do que havia feito Em termos de previsão Quem está na verdade Pela direita É o Neto E quem faz o trabalho De armação Pelo meio campo É o Anderson Com pedra saindo Para o jogo E o Anderson pedra Um pouco mais Na contenção Anderson para o Rodrigo Rodrigues Ajeitou Fez a batida Carimba em cima Ali do jogador Que é o Anderson Brand A joga fica tocada Pelo goleiro Everton Aqui da grande área Ah Ligado comigo Alves Alô Alves Pitbull Está acompanhando O Leandro Senna Também está com a gente A bola do Adriano Alves Vem carregando Na frente da grande área Girando pela direita Para o Vinícius Vinícius é quem domina Prende Vinícius Tocando na linha intermediária Para o Leandro Melo Devolvendo para o Alisson Adriano Alves Esse deu para o Vinícius Passe errado Deu bola no pé O Jonathan Carrega O Jonathan Escapa Para o Denilson Gira a bola Para o Anderson Tentava o domínio Lá pelo lado esquerdo A joga vem carregada Pediu a falta E pareceu a falta Ali do Roger Cabucho Vem carregando o Vinícius Pedalada Trancos e barrancos Vem levando Derrubado Falta cometida O árbitro deixou De dar uma falta Para o ABC Na sequência A falta ali Ele marcou A favor do time Do América É isso? É isso O Roger deixou A sola ali No atacante ABC Na frente do Marcelo Lima Henrique Que titubeou Na sequência Do lance Bancada para todo lado Terminou com a falta A favor do América 0x0 Na informação De Guaralto Miriam Palácio Adriano Alves O Adriano Amigo do Cris Lá de São Paulo Está aqui na arena Ligado no futebol Da 98 A falta para o América Lá do direito Diego Lima Diogo Lima É locutor Está ligado comigo Cobrado Na direita Para o lado esquerdo Alisson Brandi Que vem dominando Pelo campo médio Do time do América Decisão Do campeonato estadual Aqui na 98 Carregando o bolo Do Adriano Alves Na linha média Escapou Da marcação Do Anderson Mete na direita Para o Vinícius Vinícius Devolve para o Adriano Alves Bateu errado Bateu no pé Do Anderson Sobra É feita pelo próprio Adriano Alves Deixou que a bola Saísse pela linha De lado O Jarlison Silva Em Lagoa Danta Hugo Vinícius Em Campina Grande O sub-oficial Da Fábio Show A Gladys Sobre Daniel Todo mundo ligado Aqui no sonda O som do futebol Toma no campo De ataque do time do América Sobra do Jean Patrick Dominou Jean Patrick Roger Gabucho Passou Fez o breque de bola Jean Patrick Pé direito Ajeitou Mateu fraquinho Torto pela linha De fundo Sem perigo É tiro de volta Para o Edson Ataque do time do América É um momento legal Só que o Jean Patrick Se antecipou Bateu Bateu fraco Para fora Meu amigo Júnior Panela A sua filha Lorena Aqui no frasqueirão Torcedores do ABC No gente Que se liga na gente O contador A Derson Lima Está ligado comigo A Derson Lima Gente que se liga No futebol Da 98 A bola Vem no campo De ataque do time Do ABC Vinha Tentou tirar Na zaga De recuperação Feita pelo Neto Neto metendo Para o Jonathan Domina lá Pelo lado esquerdo Foi desarmado Já pelo Roger Gaúcho Carrega Roger Gaúcho Marcado Dominou Pela linha média Escapulido A marcação de três jogadores Virou o jogo Aqui pelo lado Canhoto para o Kaique Kaique empurra Do campo De ataque Para o Jean Patrick Tapinha para o Roger Gaúcho Cavadinha para o Adenilson Marcado pelo Pedra Virou no lado esquerdo Jean Patrick Dominou Passou o Roger Gaúcho Carregou para cima Do Pedra Adiantou demais Levou a parada Na primeira Trava com ele O Anderson Pedra Ficou sentindo Jean Patrick Mas apenas o arremesso Lateral Para o América Pela esquerda Está sentindo Agora já está recuperando Jean Patrick Na jogada Ele travou ali Com o Anderson Pedra A bola foi linha lateral Arremesso manual Para o América Kaique cobra Tem tudo para ganhar O título de melhor técnico Do campeonato estadual Emanuel Sacramento Está no Rio de Janeiro Ligado aqui no futebol Da 98 Excepcional trabalho No futebol Do Mossoró A falta para o time Do América Fazer a cobrança Ponta esquerda A falta em cima Do Jean Patrick Diga Onde é que eu assino? No que você falou Onde é que eu assino? Está assinado Beleza Está assinado Está assinado É falta para o América Fazer a cobrança Ponta canhota Entre a linha de fundo É lateral de grande área Está chegando o Vinícius Pedalado aqui Deslocado Para fazer a cobrança De falta Ajoelhado Ajeita a bola Caique está por ali também A Luzia 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 Está em Campina Grande Torcendo pelo América Caique Deixou para o Vinícius Fazer a cobrança Levantou para a boca De gol Bola deseada De cabeça Pelo Alisson Brandi Foi para fora Pela linha de fundo Tiro de meta Chico E olha que a bola Não veio muito alto Foi no primeiro pau Ele se abaixou Deu uma cabeçada Para trás Quase surpreende Edson A bola foi linha de fundo Tiro de meta Vai ser cobrado Permanece no placar De HE Zero a zero Torcedor do ABC Ligado no futebol Da 98 Paulo Gurgel Alô Paulo Gurgel Gente que se liga No futebol O som do futebol Bola no campo De ataque do time Do ABC Parou de cabeça Já o Adriano Alves Sentava Ligação com o Fatal A faça de cabeça O Henrique Ele tenta tocar a bola Pela lá pelo lado esquerdo A proteção é feita Perutinho A bola acaba saindo Pela linha de lado Tiro o lateral Apenas para o América A remessa o limão Para o América Na direita Ali próximo Da linha divisória Do gramado Vinícius pedalada Vem para a batida Estamos com 17 De bola rolando Primeiro tempo É decisão De campeonato estadual Aqui na 98 A bola vem dominada Pelo dentro do Melo Recolheu com o Vinícius Inícios na dividida Tocando bola Roda gigante Do gramado Adriano Pardal Quem domina Para o Adelilson Abre jogo Lado esquerdo Caique se manda Vai simbora O América descendo Caique recolheu Breque de bola Para cima Do Felipe Guedes Já mete bola Para o Adelilson Ajeitou Adelilson Fez a batida Passa Essa bola Pela linha De fundo Se espichou Todinho O Edson Bola levou perigo É tiro de meta Para o ABC Olha que porrada Do jogador Do time americano De longe Perna de esquerda Mandou uma bomba Edson foi na bola Mas ia para dentro Com certeza Era gol do América Um tirambaço Do jogador Adelilson Tiro de meta Vai ser cobrado Alô Batoré Batoré do ICD Também com a gente Aqui na Arena das Unas O Márcio Macedo E a Liege Márcio Macedo E a Liege Ligados no futebol Da 98 Olha o ABC Descendo na ponta A direita bola Vem dominada pelo Neto Recolheu para cima do Kaique Levou para a frontal Na área Tentou Ligação Na grande área Acompanha Por ali o Everton Bola acaba saindo Pela última linha É tiro de meta Para o América 98 Som do futebol Faça mais pausas Adriano Alves A 98 Abre o placar Lá na direita Lá na direita Campo de ataque Para o Flávio Oliveira Qual é do jogo Começou Começou Para o ABC Apenas altura Dominou O América O América Recolhe Levanta a cabeça Lateral do Gramado Ponta a canhota Para o Kaique Fechou sobre ele Neto Kaique se atrapalha Todo Toca a bola Para a lateral Lateral Que favorece A equipe do ABC O Marcelo de Lima Henrique Vem ali Dá uma bronca No Eutinho Manda seguir o jogo Manda seguir o jogo Lateral do ABC Direita Campo intermediário Ivan que vem Para a cobrança Bola sobre a cabeça Tenta tocar Para o Rodrigo Rodrigues E cabeça Deitou errado A chobra Do Adriano Alves Omino Adriano Alves Tocando O balão de estaco O cara O Roger Camucho Protegeu Do Eder Devolvendo O bico da área Lá pela direita Para o Vinícius Vinícius Vai trabalhando Pelo campo intermediário Do time do América De pé direito Vai inverter o compasso Aqui pelo lado Esquerdo Está buscando Jean Patrick Toca de cabeça Pelo meio Não chega ninguém Do ABC Do América Faça Maurício Ele toca no comando Rodrigo Rodrigues Centro domínio Desarmado Bola ficou tocada Pelo Kaique Kaique faz evolução De bola Metendo para o Adriano Alves Abrindo lá pela direita A linha média Do América Bola bem dominada Pelo Vinícius Tenta tocar no comando Antecipa a pedra Vinícius recupera Ganhou Vinícius Onde começa o jogo de futebol Recolheu Pedalou Vinícius Metendo bola Para o Leandro Melo É Leandro Melo Que vem dominando Leandro Melo Metendo bola Lá pelo lado direito O Adriano Alves Quem domina Toca a racerinha Bola errada Deu para o Felipe Guedes No contra-golpe O ABC Recolheu por ali O Rodrigo Rodrigues Roda gigante Do gramado Apertou sobre ele Leandro Melo E comete a falta É falta Para o ABC Linha divisória Do gramado O Rodrigo Rodrigues Ganhou a jogada Mas voltou Correndo para o seu campo Sofreu a falta Lá no onde Começa a partida E vai ser cobrada Lá pelo Guedes 0 a 0 Flávio Oliveira Está ligado comigo A companhia do futebol Da 98 Está pedindo um gol Do ABC Tem que fazer né Flávio Se fizer eu narro A falta cobrada Pelo Felipe Guedes Errado Tirou de cabeça Já dali o Roger Cabocho Metendo bola Para o Nelson Tirou para o Miltinho Ele domina lá Pela direita A linha média Escapou da marcação Que bola Boa Meteu na direita Vem carregando Por ali o Roger Cabocho Tenta a batida Trava com ele Felipe Guedes A bola acaba saindo Pela linha lateral Do gramado Arremesso de mão Do América Já cobrado Quando a 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual Estamos com 25 minutos Eu disse 25 Eu repito 25 de bola Rolando o primeiro Tempo de jogo No placar da clínica Rehabilite Center Zero para o ABC Zero também Para o América Libertadores da América Grupo D Grupo D Zero LDU Um Flamengo San José Zero Penharol Também zero Primeiro tempo Tem mais um brasileiro Jogando na Libertadores da América Neste horário Alianza Lima Zero Internacional Também zero Olha Caí que levantou a bola Do pênalti A bola tocada pelo Felipe Guedes Desafoga do jeito que pode Está chegando o Rodrigo Rodrigues Canhoto Leandro Melo Na cobertura é feita pelo Adelino Alisson Brandi Ele despeja a bola para o lado Canhoto Solta jogo aqui para o Kaique Kaique se manda Com ela rompe Demarcatória Para cima do Guedes Deu para o Miltinho Encara o Maurício Que bola Boa ponta Canhota Jean Patrick Faz o levantamento Pequena área Para a defesa do goleiro Edson Pequena área Fechado Edson segurou Laval o ABC Laval o ABC Respondendo o lançamento Para o Rodrigo Rodrigues Lá pelo lado Canhoto Para cima do Adelino Alisson Viu a bandeira Está impedido Rodrigo Rodrigues Camisa 9 do mais querido A bola metida pelo Anderson Em profundidade Rodrigo ganhou da zaga Mas em condição de impedimento Reclamou muito do lance Agora o Marcelo de Lima Henrique Aplica cartão amarelo E faz sinaliza Aquela jogada anterior Que você reclamou E essa agora Cartão amarelo Camisa 9 do ABC Está ligada no futebol Da 98 Andréia Freitas Apresentadora do Arena Da TV Ponta Negra Foi agraciada hoje Com um diploma Não é de honra O mérito conferido Pela associação Dos cronistas esportivos Do Rio Grande do Norte Olha a Denilson Tocando o bala Para o Roger Gaúcho Desarmado já pelo Anderson Meteu para o Felipe Guedes Girou para o Neto Pela direita Se manda Neto Chega o Tinho Sobre ele Derruba o Neto Falta O Neto pede amarelo Olha para o Tinho E o Neto é quem leva Uma bronca Do Marcelo de Lima Henrique O Neto pediu amarelo E quase quem leva ele O Marcelo de Lima Henrique foi lá Ataque o Rocha Viana Cobrado pelo Ivan Levantamento para a boca De gol de soco Everton Se chocou A América sentindo muitas dores O goleiro americano Trombar com Henrique Não é brincadeira não Zero a zero Na informação de Cimento Cebu Aqui o Copete já está no aquecimento Para uma eventualidade Defesa corajosa Uma rojada Ele foi lá em cima Tirou de soco Se chocou No alto Levou a pior O Henrique também É muito forte Mas um jogo Um jogo Movimentado E laica Aquela pressão inicial Que o ABC Chegou a exercer Já passou A América Equilibrou Há bastante tempo Um jogo De alternativas Um pouco melhor Do ponto de vista Técnico Inclusive Do que a primeira partida Jogada No frasqueirão Henrique indo para o ataque E tocar o Marcos Igual aquela cegonha Carregada de carros No aladeiro Imagina aí Ex-Mar Tavares Aproveite que o jogo Está parado Para a Débora Que está acompanhando O futebol da 98 E aí A arbitragem do jogo Até agora Tranquila Tranquila Ele foi obrigado A intervir Em relação ao Rodrigo Rodrigues Me parece que Por reclamação Mostrou cartão amarelo Nenhum lance Absolutamente Que exigisse Por exemplo Do Marcelo De Lima Henrique Uma intervenção Mais complicada Ou difícil Até agora Vai bem no jogo Marcelo De Lima Henrique Tomara que continue assim E atenção Torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual 98 O placar De cachaça 51 30 minutos Eu disse 30 Eu repito 30 minutos De bola Rodando o primeiro Tempo de jogo Arena das Unas É decisão Do campeonato estadual América e ABC 0 a 0 Copa do Brasil Juventude 0 Vila Nova Também 0 Primeiro tempo Corinthians tem 1 Mauro Mocelli Chapecoense 0 Libertadores Grupo D San José Da Bolívia 0 Penharol do Uruguai 0 Primeiro tempo Para a LDU 0 Flamengo 1 Bruno Henrique Adriano Pardal Na ponta direita Vai tentar o levantamento Para a boca do gol Desenho Henrique Escanteio Para o América Lá pela direita Chiquinho Também ali pelo lado esquerdo Henrique Escanteio para o time do América Vinícius foi para lá Como também a Denilson A Denilson olhou para ele E falou Deixa cá para mim A Denilson está na cobrança Escanteio para o América Pelas quebradas Na direita Com 31 e 40 De bola Rolando o primeiro Tempo de jogo Está 0 a 0 O pessoal do posto do Mari Ligado aqui no futebol Da 98 Está lá na cobrança O A Denilson levanta Os dois braços Sinaliza para a área Vai levantar no agito Ele sabe que no agito Não tem favorito Fez a cobrança Curtinha Meia direita Campo de ataque Vinícius pedalada Recolheu Tentou o levantamento O bala bateu Em cima do Ender Vai subindo O bala subiu Na cabeça do Jonathan Faz a ligação para o Ender No contra Golpe lá pelo lado Ganhou do jogador Que é o Vinícius Ligou bola Meteu para o Anderson Anderson da ponta Canhoto O ABC invadiu a grande área Anderson dominou Deu voltando Deu errado Tira de novo Da bola Voltou Na meia do ano Grande área E vão Fez a batida Para fora Pela linha de fundo No contra-golpe Rápido Do ABC Pelo lado esquerdo Dionísio Contra-golpe rápido Puxado na esquerda Participaram o Anderson Também Neto Tinha Rodrigo Rodrigues Esperando Próxima marca do pênalti A bola foi muito baixa A zaga do América Cortou Já fora da grande área E ainda de pé na canhota Ivan chutou Do jeito que veio Aí apenas Tiro de meta Para o goleiro Everton Augusto Lula Na audiência Aquele abraço Meu querido Zero a zero Na informação de H&R Em campo de Santana Assistindo na TV E ouvindo a 98 Magal Florencio Magal Florencio Em campo de Santana É gente que se liga Não futebol Tentava o ABC Decida Tirou de cabeça O Alisson Brandi Metendo para o Kaique Recolheu o Kaique Marcado Dois sobre ele Tentava o Breck Ele para cima do Neto O bola acaba perdendo Se pela linha de lado Lateral Que favorece a equipe do ABC Na área técnica do América Tem pressa o Ivan Para fazer a batida Estamos com 33 O primeiro tempo Zero a zero E vão metendo Bola para o Neto Neto marcado pelo Kaique Desarmado Jean Patrick Jean Patrick Para o Miltinho A sobra é feita Pelo Felipe Guedes Carregou o Felipe Felipe Rolou Felipe Guedes Sentava a passagem Tira dele Kaique Vai buscar velocidade Com o Adriano Pardal No meio da zaga Aparece pelo atalho Zagueirão Maurício Discute ali com o Henrique Maurício Não brinca Tira a bola para o lateral Rapidamente cobrado Pelo Jean Patrick Lá do Canhoto Bola do Ademilson Para o Pardal Invadiu a área Marcado ali Pelo Maurício Reclama A xia torcida Não ouvi nada Na sua frente Alguma coisa Desse lance Chico Não tranquilo Jogada tranquila O Adriano Pardal Tentou forçar por ali Terminou Não obtendo sucesso Mas o América Até que chegou Aqui na área Do ABC Lá viu América O Felipe Florencio Está na nova cidade Ligado comigo Está comigo também O Arthur Galvão É o ABC Quem recorde Bola com o Neto O Neto levanta a cabeça Rompeu de marcatória Tenta ligação de bola Para o Rodrigo Rodrigues Aqui na ponta direita Corre com ele Aperta sobre ele O Alisson Brandi Falta marcada Pelo assistente Do Alisson Brandi Em cima do Rodrigo Rodrigues Ponta direita Campo de ataque Do ABC E o Rodrigo Rodrigues Deixando tudo em campo Já nas últimas Conseguiu chegar Fez o domínio E aí do jeito que veio O Brandi foi mal Deu aquela empurrada Na cara Do assistente Número 1 Aí o Pardal vai reclamar Diz que foi falta mesmo E Leandro Melo Pagou geral ali Para a Zaga do América Essa bola ficou de graça Para o ABC Lá do direito Quem cobra é Ivan Malbert Yuri Está ligado No futebol da 98 Em Caicó Ao lado do filho Yuri Gabriel Um mini escanteio Para o ABC Fazer a cobrança Pelas quebradas A direita Ivan Que vem pela batida Sinal eletrônico Já está indicando 35 de bola Rodando o primeiro tempo De jogo Segue 0 a 0 A luta Deu Oliveira É torcedor do América Está ligando o domingo Ajeitando o Ivan Na falta Pela ponta Direita Ivan autorizado Levantamento É feito Para a boca Passa em toda Exceição de grande área Tenta a sobra O Miltinho Deixou que a bola Escoasse pela linha De lado Tiro de mão Para o Améry Para o time Do ABC Lá pelo lado direito E atenção Torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual 98 No placar De cachaça 51 35 minutos Eu disse 35 Eu repito 35 de bola Rodando o primeiro tempo 0 a 0 Tem Copa no Brasil Rodando Corinthians 1 Chapecoense 0 Primeiro tempo Juventude 0 Vila Nova Também 0 Libertadores Grupo D LDU 0 Flamengo Tem 1 Alianza Lima Do Peru 0 Internacional 0 Primeiro tempo Libertadores E o Tinho Ponta canhota Para o Jean Patrick Levantamento Tirou o Maurício De cabeça A sobra Vem dominada Pela Denilson Recorreu Protegiu Tirou De calcanhar Do Felipe Guilherme Desfez Uma graça Recorre Denilson Serve na ponta Canhota Para o Jean Patrick Para cima Da marcação Do Ivan Sassaricou Para lá Para cá Jean Patrick Linha de fundo Tentou Voltando Na grande área Tocando bola Pela linha lateral O branquinho Da Kombi Está ligado Na 98 Em Parnamirim Desce o América Novamente Bola vem carregada Pelo Kaique Opa Foi pego Foi derrubado Pelo Anderson O que estão Derrubando o Kaique O que o Kaique Está sofrendo de falta Aqui pelo lado esquerdo É uma grandeza E agora pintou Amarelo Para o Anderson Aí Chico É verdade Pintou cartão amarelo Para o jogador Do ABC Cometeu mais uma falta Em cima do Kaique Número 7 Do time americano Um pouco mais aqui Pelo lado direito Mas tem muita gente Boa já na área Viu Marco O Civaldo Está lá em Barcelona Ligado no futebol Da 98 Barcelona aqui no RN 37 de bola rolando Primeiro tempo 0 a 0 Na meia esquerda Campo de ataque Do time do América Cobrança de volta Está ali o Tinho Toma um pouco mais Em licença o jogador Que é o Vinícius 37 de futebol Primeiro tempo 0 a 0 Empate Leva a decisão Para os tiros livres Da marca do pênalti E clássico é bom Quando decide Com a bola rolando É falta Sai ali o Vinícius Deixa para o Miltinho Meia canhota Tocou bola para o Vinícius Ponta esquerda Invadiu a área Faz a cruzada Para a boca do gol Pequenário Atira de cabeça A Maurício Pela linha de lado Providencial A cabeça do Maurício Aí Chico Mais uma tirada Do Maurício Pela linha lateral Na chegada Do jogador Camisa número 3 Do América Arremesso Cobrado Do lado Canhoto cobrado Pelo Vinícius Levantou para a boca do gol Edson tira Afasta o perigo De qualquer armadinho Neto A cobertura é feita Pelo Leandro Melo Recorre Leandro Melo Domina Leandro Melo Leandro Melo Tirou do Ender Ele mete Ele está colocado O jogador Que é o Roger Cabo Chufado Levantamento Na grande área Está chegando Adriano Pardal Primeiro Edson subiu ali Com o Pardal Na pequena área Catão defendeu Segurou Não tem rebote Pardal pequeno Edson foi lá em cima Segurou Deu troco para ninguém Agora o Edson sentiu Está ali o Edson Chamando a presença Do departamento médio Que também dá arbitragem E agora No placar da livraria Câmara Cascudo Meu amigo Bira Marques Grande abraço Tony Dallanhouse Também curtindo a gente A bola parou de rolar Aqui na Arena das Unas Está sendo atendido O goleiro Edson do ABC Se a bola parou de rolar Eu também paro Mas aciona o comentarista Da 98 Exmar Tavares Zero a zero Qual é do jogo? Lá e cá Lá e cá Tanto ABC Quanto América Buscando Tentando A pouco ABC Chegou perigosamente Fez um excelente Contra-ataque Que culminou Com a finalização Errada do Ivan A pouco América Também dava o troco A jogada Pelo lado esquerdo Sendo bastante Utilizada Tentando Ora a velocidade Jean Patrick Ora o apoio Do Kaique Usando muito pouco O time do América O lado direito Com o apoio Do Vinícius É um jogo Mais qualificado Do que o anterior É um jogo Onde os dois times Estão buscando O gol Obviamente Que na hora De definir Na hora De fazer o gol Carece De um pouco Mais de qualidade Tanto pelo lado Do ABC Quanto pelo lado Do América Está recuperado Edson Está no jogo Bola rolando O Ranieri Rodrigo Daud Desligados comigo Acompanhando o futebol Da 98 A bola do Maurício Opa Foi pego ali Pelo Pardal Pardal na maldade Na minha frente Pode dar um amarelinho Para o Pardal Se quiser Está aí Tipo do amarelo Que o cara Pensa que o árbitro Não vê Mas visível Todo mundo viu É verdade Todo mundo viu Terminou ganhando Cartão amarelo Se aproveitar E mandar um grande abraço Ao meu amigo Doutor Davi Valério Gente muito boa Está sempre contindo a gente Ele E toda a família É americana Ok Beleza Ligada Comigo também O Jô Lata Está ligado Comigo É síndico Do colombínio Oceania O Emerson Psicólogo da PEP Aniversariante da semana A enfermeira Fabiana Que está de plantão No hospital da base É o pessoal de Parnamirim Ligado aqui Do futebol Da 98 A falta para o ABC Do lado direito O campo intermediário Cobrada pelo Ivan Tendo levantamento Ali para o Anderson Busca a jogada com o Neto Recolheu Ajeitou Mateu Neto De fora da área Sem perigo Bola pela linha de fundo Apenas o tiro de meta E atenção torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo para a bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual No placar de Guaralto 41 eu disse 41 eu repito 41 de bola Rolando o primeiro tempo De jogo Decisão do estadual ABC e América 0 a 0 No plantão sou eu Marcos Juventude 0 Vila Nova 0 Corinthians 1 Chapecoense 0 Primeiro tempo Copa do Brasil Libertadores Primeiro tempo Alianza Lima 0 Internacional 0 LDU 0 Flamengo 1 Primeiro tempo Libertadores Tentava a descida Vinícius desarmado Recuperação feita Pelo Roger Gabucho Metelma do Vinícius Centro Domínio Lá pela ponta Direita Aparece pelo atalho Jonathan Empurra pela linha de lado Arremesso lateral Arremesso lateral Do América Na direita Campo de ataque O Diego é vigilante Tá ligado Na 98 Tá torcendo Pelo time do América Tá de plantão Tá ligado Aqui na 98 É lateral Para o América Na direita Campo de ataque Vão vem para a batida Começa a contagem Regressiva No primeiro tempo 42 e bola rolando Vinícius recebeu Na direita Lateral de grande área Tentou Que isso Vinícius Deu bola de graça Para o Henrique Que faz a ligação Direta no campo de ataque Primeiro chega na parada O Alisson Brandi De cabeça Vira a bola Para o Adriano Alves Ele domina Ele domina lá pela direita Rompe Demarcatória E ganhou o território Já de ponta negra Foi tentar A ligação na grande área Rapada de cabeça O Henrique Sobra Vem aqui onde está Colocado o jogador Que é o Adelilson Na frontal da área Meteu o Adelilson Voltou para o Adelilson Tenta a devolução Para o Pardal Tirou Ivan Bola voltou Dominada Pardal Ajeitou Bateu Girou Para fora Pela linha de fundo Giro bonito Do Adelilson Pardal A bola pela última linha Tiro de meta Chico O América trabalha um dois Exatamente pelo meio de campo Chegando na área O zagueiro Camisa número 3 Do ABC O Maurício Olhou para o banco Do ABC Pontou para a Ranieri E disse alguma coisa O negócio está ficando fácil Por aqui O treinador Zero a zero É, Berton Maciel Está ligado no futebol Da 98 Lá em Recife A bola de Leandro do Melo Leandro do Melo Tocando para o Jean Patric Jean Patric Para o Miltinho Foi derrubado pelo Pedra Levou vantagem O América com o Roger Gabucho Metendo para o Adelilson Pardal Para o Roger Gabucho Pela direita Marcado pelo Jonathan Recolhe o Roger Gabucho Empurrando a bola Para o Adelilson Despejou aqui Pelo lado do Canhoto Descida do América Bola vem dominada Pelo Kaique Para cima da marcação Ali do Neto Mete bola para o Adelilson Na linha lateral do campo Lá no Canhoto Soltando a bola Para o Miltinho Devolvendo para o Adelilson Metendo ali para o Roger Gabucho Tapinha de bola Para o Kaique Kaique dominou Na ponta Canhota Corte seco No Ivan Vai tentar a batida Demorou demais Bateu no Felipe Guedes Afasta o perigo Felipe Guedes A cober Dividida de bola Ali dois pesos pesados Também o Rodrigo Rodrigues E o Leandro Melo A bola acabou saindo Pela linha lateral Do gramado Para o ABC Noventa e oito Som do futebol Guaralto peças E serviços Para seu caminhão Garantia para você Seguir em frente Natal Três dois zero nove Vinte e dois zero zero E Parnamirim Vinte e trinta Oitenta e oito zero zero Neto para o Rodrigo Rodrigues Esse toca para o Anderson Girou para o Jona Também a esquerda Campo de ataque Do ABC Levantamento Para a boca do gol Mergulha de cabeça De o Alisson Brandi A passa de cabeça Já mete no contra Golpe Bola dominada pelo Tinho Lá pela ponta Direita para o Adreno Pardal Para cima Da marcação do Henrique Pardalzinho dominou Bico de área Tentou tocar E o Tinho Dominou na linha de fundo Está pedindo o Jean-Patrick Debra o Jean-Patrick E bateu Adivine Gol É do becão Do becão Do becão Do becão Do becão Do becão Jean-Patrick Na marca de 44 minutos E bola rolando O primeiro tempo de jogo A dedo para o Pardal Deu para o Miltinho Passou por ele O Jean-Patrick Pegou a sobra Meteu para o fundo Na rede Na marca de 45 De bola rolando O primeiro tempo de jogo O Edson Pratim Já era O Jean-Patrick Foi direto Para a galera Levanta 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 Torcedor americano Vibra Festeja E comemora Você tem direito Jean-Patrick O 7 Brilhando Na camisa Do becão Jean-Patrick O Jean-Patrick É gente boa Mas não dá moda E para ninguém O detalhe do gol Eu quero ouvir No Chico Jogada de velocidade Do ataque do time Do América Pelo lado direito A bola terminou Sendo cruzado Pelo Pardal Pardal E o time Chegou Jean-Patrick E de pé Na direita Colocou no fundo Do barbante É o primeiro gol Do jogo Jean-Patrick Número 7 Agora 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 no placar Da HE 1 a 0 América Janine Lago Está ligada Aqui no futebol Da 98 Ex-Martavaris 46 Agora os 44 Jean-Patrick Fez explodir O povo rubro Aqui na arena Verdade Verdade Um contra-ataque Muito bem construído Participação Do Adriano Pardal O passe Consciente Do Iutinho Para a conclusão De Jean-Patrick Botando o América Na vantagem Fazendo 1 a 0 E levando Ao que tudo indica Uma excelente vantagem Para o intervalo 46 e 40 Nós vamos Até 47 Vai terminar O primeiro tempo De jogo Aqui Vantagem Do time Do América 1 a 0 O América Do Hugo Leonardo Dantas Que está ligado Comigo Danilo Monteiro O Silas Casado Em Mato Grosso Do Sul Está acompanhando O futebol Da 98 47 Vai indicar O cronômetro Aqui Marcelo de Nimeir Que apontou 2 De acréscimo Levanta O braço Um árbitro Fim de jogo Fim de papo No primeiro tempo 1 Para o América Jean-Patrick 0 Para o ABC 98 No gramado Final de jogo Final de jogo No primeiro tempo Coronel Grande abraço No primeiro tempo O América Vence 1 a 0 Jogadores do América Saindo por aqui Jogadores do ABC Também Tem mais jogadores do ABC Por aí né Green Go Chegando por aqui O Rodrigo Rodrigues Nesse primeiro tempo Uma partida De pouca chance Rodrigo Rodrigo passou Direto por aqui Chico vai aí Ainda está vindo Jogadores do time Do América Foram ali Para o meio de campo Lógico Conversando Batendo papo Para que possa Vim todos unidos Vamos ouvir o Henrique Aqui rapidinho Chico vai passando Para o vestiário Você teve aquela bola Ali no início Depois de poucas chances Hein Henrique É Futebol é Fez de oportunidades Tive a bola ali Acho que em um minuto de jogo Estou sozinho Fui feliz Não conseguiu fazer o gol Mas temos de cabeça erguida Um jogo Se for ver Muito equilibrado Eles tiveram a oportunidade Acabaram fazendo Mas o jogo está em aberto Está aí Henrique Zagueiro do ABC Chico Aqui Adriano Conversa com a gente Foi exatamente Numa tirada sua De cabeça Que houve o contra-ataque E consequentemente O gol do Amé Verdade A gente trabalha muito Esse contra-ataque E graças a Deus Ali deu certo Agora é ter tranquilidade Voltar para o segundo Tento mais aceso Buscar criar outras jogadas Para tentar ampliar para cá Ou segurar Que nós saímos campeões Legal Está aí o Adriano Com a gente E por aqui Outor do gol Jean Patrick O gol importante Para virar esse primeiro tempo Jean Aí passou direto Jean Patrick Também com a segurança Do América Levando né Todo mundo já Para o vestiário Ninguém quer perder Tempo no turno né Chico Está aqui o Everton Conversando com a gente Falando desse jogo No primeiro tempo Depois que ele fez Um defesaço Vamos ouvir Forte na base Para esperar esse momento E graças a Deus Eu estou aproveitando Esse momento Com muita responsabilidade E é isso aí Vamos em busca do título Aí E estamos juntos Muito bem Está aí o Everton Pessoal do América Também puxando Everton Goleiro do time Americano Alguém por aí Gringo algum Não não Do ABC Todo mundo já No vestiário Apenas o goleiro do América Ainda passando aqui no túnel Muito bem Final de jogo Final de espetáculo No primeiro tempo O América vence o primeiro tempo Da decisão 1 a 0 Gol agora no finalzinho É de Oliveira Galanda a Candelária Uma das vozes mais bonitas do rádio E quem disse foi Mudinho Mudinho quem me falou Está chegando É ele mesmo Com show de informações E depois Comenta quem sabe comentar Opina Opina quem sabe opinar Professor Ex Matavares Vai falar do jogo Dentro do O som do intervalo É isso aí Olha Uma notícia que não é boa Para os flamenguistas Intervalo de jogo Pela Copa do Brasil Vamos começar pela Copa do Brasil Juventude 0 Vila Nova 0 Corinthians 1 Chapecoense 0 E pela Libertadores da América Grupo D Eu vou para lá Que eu sei que você está querendo saber Como é que está o jogo do Mengão Pois é Flamengo deixou empatar O jogo No primeiro tempo LDU conseguiu empatar O Bruno Henrique Marcou Na No primeiro tempo Aos 18 minutos E na sequência Pertinho Do término Do primeiro tempo A LDU Empatou Alianza Lima 0 Internacional 0 O jogo está em andamento ainda LDU empatou com o Flamengo Aos 47 minutos Do primeiro tempo Eu vou a um breve intervalo comercial E logo após Aí sim Teremos os comentários intermediários Desse craque Chamado Ex-Martavares Atenção Noventa e oito Atenção A multimédica O informa Seu novo número Para marcação De consultas E exames Agora é só ligar Vinte e trinta Oito zero Zero quatro Repetindo Vinte e trinta Oito zero Zero quatro Atendimento em celulares Vivo e WhatsApp Nove oito um nove um setenta sete sete Tim Nove nove meia meia quatro nove meia oito três Oi Nove oito sete meia dois meia dois quatorze E claro Nove nove um dezesseis setenta cinquenta e cinco Atendimento Unidade Petrópolis Vinte e vinte zero zero dezoito Multimédical quinze anos É multimelhor É Multimédical Pegou a cachaça Pegou soda Driblou a barreira no congelador E alcançou o gelo Agora tá livre Vê o lance da cachaça no copo Olha como ele vai E é Gol Wi-Fi é o drink da galera Misture cachaça cinquenta e um Gelo e soda E Beba com moderação Tá chegando a época do ano em que Natal faz questão da qualidade Variedade e preço baixo da livraria Câmara Cascudo Afinal, volta às aulas é na livraria Câmara Cascudo Tem estacionamento privativo, o menor preço garantido E ainda cobrimos o preço de qualquer livraria de Natal Descontos de até trinta por cento em mochilas com carrinho E toda loja em até dez vezes nos cartões sem juros Livraria Câmara Cascudo, a número um no volta às aulas Procure nosso gerente, é proibido perder vendas Saúde é o bem mais precioso que temos na vida Por isso é importante procurar um profissional ou lugar de confiança Como a Clínica Rehabilite Center Com mais de dezesseis anos de atuação É uma das clínicas mais procuradas de Natal E referência do Rio Grande do Norte em reabilitação Possua variedade de especialidades Rehabilite Center, Rua Francisco Borges de Oliveira Doze noventa e seis Lagoa Nova Por trás da caixa d'água da Avenida Miguel Castro Rehabilite Center, a reabilitação de Natal Fone três dois dois três oito meia oito dois Guar alto, Guar alto, ligue três dois zero nove vinte e dois zero zero Peças e serviços pro seu ônibus ou caminhão Com qualidade, segurança e tradição Guar alto, Guar alto, ligue três dois zero nove vinte e dois zero zero A credibilidade que você já conhece com a experiência que só a Guar alto oferece Guar alto, as melhores marcas e serviços para seu ônibus ou caminhão Fone três dois zero nove vinte e dois zero zero Tinta essas melhores marcas Material elétrico, hidráulico e muito mais H.E. Passa lá Tudo para sua obra Pisos e revestimentos Pra construir ou reformar H.E. Passa lá Ferramentas elétricas e manuais Você já sabe onde encontrar H.E. Tudo para sua obra H.E. Passa lá Na hora de construir ou reformar Cimento é Zebu O cimento muito mais forte Tão resistente quanto o boi Zebu é o cimento de qualidade com secagem rápida Melhor desempenho e resistência mais elevada no mercado Peça Cimento Zebu Ligue para 0800 703 9003 e faça o seu pedido Cimento Zebu é um produto intersemente disponível nas melhores lojas Zebu, o cimento muito mais forte Comentários com Exmar Tavares O som do intervalo No som do intervalo às dez e vinte e sete eu convoco Exmar Tavares Comentários intermediários é com você Exmar H.E. Oliveira, meus amigos da 98 Estamos presenciando um clássico envolvendo ABC e América na decisão do Campeonato do Rio Grande do Norte Temporada 2019 Felizmente, felizmente para o torcedor que está no estádio Para o torcedor que acompanha em casa pela televisão Para todos nós um jogo bem melhor Bem melhor do que o do último encontro do último clássico na quarta-feira passada Realizado no Frasqueirão Quando foi registrado o placar de 0x0 Trazendo, portanto, em situação de absoluta igualdade e equilíbrio A decisão para esta noite aqui no estádio Arena das Dunas Os dois times buscando o gol Não há, é claro que não há a irresponsabilidade tática Nem Ranieri pelo lado do ABC Nem Moacir Júnior tem nenhuma pretensão ao suicídio E eles procuram dotar os seus times Os seus respectivos times de uma condição mínima de competitividade De restabelecer, por exemplo, uma marcação após atacar É a chamada recomposição defensiva Mas um jogo bem mais jogado do que o da última quarta-feira Se a gente estabelecer o comparativo de hoje Com o jogo inicial da decisão deste campeonato É claro que não é um primor de técnica Não é um primor de exibição Nem poderia ser Estamos diante E a verdade precisa e tem que ser dita Estamos diante de dois times com reconhecidas Com nítidas Com flagrantes precariedades técnicas Mas dentro das possibilidades Dentro da realidade atual do futebol do estado Foi sim um bom primeiro tempo Ou pelo menos foi um razoável primeiro tempo Com um minuto de jogo O ABC teve uma boa chance O ABC foi todo à frente O ABC procurou fazer uma blitz Procurou surpreender O ABC pressionando o time do América O ABC que pela própria escalação Pela própria configuração tática Já dava o tom E já dava a ideia De que vinha com um formato diferente Por exemplo Na quarta-feira passada O ABC tinha três volantes Tinha Valdemir Tinha Xavier E tinha Felipe Guedes Hoje o ABC abriu mão De um desses volantes O ABC veio com Anderson Pedra Com Felipe Guedes E com Anderson Fazendo ali Digamos que Uma espécie de armador Do time do ABC Abre Neto pela direita Tem Rodrigo Rodrigues centralizado E tem Éder pela esquerda Caracterizando 4-3-3 Portanto Uma formação ofensiva O América Um pouco mais cauteloso A linha de quatro Dois volantes O Leandro Melo pela direita O Adenilson pela esquerda Aí uma linha de dois meias O Roger Gaúcho Um pouco mais pela direita O Iutinho pela esquerda Às vezes a inversão O Adenilson saindo pro jogo E a frente Adriano Pardal como centroavante E Jean Patrick Como uma espécie de ponta esquerda Essa é a configuração tática do time do América Mas o América tão logo conseguiu escapar Daquela blitz e daquela pressão inicial O América também procurou sair pro jogo O América procurou explorar Por exemplo A velocidade de Jean Patrick Pelo lado esquerdo Jean Patrick recebendo o apoio constante De Kaique Às vezes a aproximação do Adenilson É que o América Eu não diria que concentrou todo o seu jogo Eu não diria que concentrou todo o seu jogo Mas a maior parte do jogo do América Se desenvolveu aqui pelo lado esquerdo Usando exatamente essa velocidade do Jean Patrick O apoio do Kaique E a aproximação do Adenilson Mas eis que de repente E surpreendentemente O gol vai sair lá do outro lado Por onde o América Havia atacado muito pouco Daqui a pouco eu chego lá Ô Exmar Pois não Apenas adiantando a informação aqui Apurei no vestiário Aqui nos corredores O ABC não mexe para o segundo tempo Não nesse intervalo agora Volta o mesmo time do primeiro tempo Pois é Então Então o América Saindo dessa pressão inicial O América começa A trocar figurinhas Era lá e cá Era uma questão de aproveitamento Aos 32 por exemplo O ABC fez um excelente contra-ataque Acho até que tinha superioridade numérica Na hora de definir Mas o Ivan botou nas nuvens Quando o América teve o seu contra-ataque Isso já aos 44 No minuto final A um minuto tanto Do tempo regulamentar de 45 minutos O América teve a lucidez A competência de finalizar Com absoluta maestria e felicidade A bola começa com o Pardal Vai no Hiltinho Sai da defesa Começa com o Pardal Lá na frente Vai até o Hiltinho E ele coloca Jean Patrick Em excelentes condições De desviar do Edson Botar no fundo da rede E fazer América 1x0 O América levou portanto para o vestiário Uma excelente vantagem A pergunta é A indagação é Qual a postura do time do América Se vai continuar jogando Se vai continuar atacando Se vai continuar fustigando O reduto defensivo do ABC Ou se vai fazer a chamada administração Ou seja, esperar o ABC E tentar explorar a jogada de contra-ataque Pois não O América também não muda É o mesmo time do primeiro tempo Que jogadores voltaram Pois é O ABC Acho que tem muito pouco Em termos de banco de reservas Para uma mudança radical É que ele já entrou Com todas as armas ofensivas Ele poderia ter entrado com o Xavier E deixado o Anderson Ele vai ter agora apenas O Anderson Para quem sabe Mais adiante Tentar aumentar Ainda mais A situação ofensiva Do time do ABC Tudo pronto para o reinício Ed Muito bem Passo a bola para ele O nosso narrador Ele que levanta a galera A pita O árbitro do bola Está rolando É isto que interessa O resto não tem pressa América e ABC Já estão correndo atrás Emoção maior do futebol Nesse momento Está dando a América Campeão estadual Gol do Jean Patrick No finalzinho do primeiro tempo Tem todo o segundo tempo Agora para o ABC Equiparada a situação A bola com o Henrique Campo intermediário Girando lá pela direita Metendo o jogo Onde está colocado o Maurício Maurício no corredor central Empurra a bola para o Pedra É Pedra quem domina Recolhe fazendo devolução de bola Empurrando o jogo Onde está colocado o Maurício Ele rompe no demarcatório Se manda o Maurício Lá pela direita Lançamento de bola Está valendo A sobra pela ponta Tentava cruzada Por ali o jogador Quero Neto Não alcança A bola acaba perdendo-se Pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Enxergou o Maurício Corredor que abriu na direita Empurrou para Neto Mas muito forte E não conseguiu pegar O camisa 7 do ABC Apenas o tiro de meta Para Everton América 1 ABC 0 Na informação de Clínica Rehabilite Center Na rua Gentil Ferreira Número 22 Na Coabinal Em Parnamirim A Dona Maria de Jesus A matriarca Está ligada Com toda a família Acompanhando o futebol Da 98 Alô Dona Maria de Jesus A minha sogra Na Gentil Ferreira 22 Está ligada Comigo lá em Parnamirim Vendecendo o time Do ABC Do lado Canhoto Bola metida Para o Jonathan Carregou Marcado aqui Pelo jogador Que é o Roger Gaúcho Abre jogo O Jonathan Tenta a batida Bate em cima Dos Roger Gaúcho Bola acaba perdendo-se Pela linha lateral Arremesso lateral O que favorece a equipe A equipe A equipe Aqui do ABC Do lado Canhoto Para a batida Já o Jonathan Caminhando para dois E bola rolando O segundo tempo O Jonathan Vem para a cobrança Do arremesso lateral Na ponta Canhota Jonathan Se movimenta O Eder Toca jogo Aqui onde está o Anderson Devolve bola para o Jonathan Na perta Sobre ele O Capita Dentro do Melo Bola acaba saindo Pela linha de lá O tiro lateral Arremesso de mão Lateral para o ABC Lado esquerdo No campo de frente Novamente Jonathan Vem para a batida O América vence O jogo 1 a 0 Gol de Jean Patrick No finalzinho Do primeiro tempo Que era um empate O ABC Lançamento da grande área Tira de cabeça A Lino Alves A sobra vem dominada Pelo Jonathan Novamente Aqui pelo lado Canhoto Desarmado Pelo E o Tinho Reclama Com o quarto árbitro Com o quinto árbitro Na verdade De uma falta Diz que não Ganhou na ponta Canhota Levantamento É feito Para a boca E o gol Caiu ali na grande área Fica reclamando O Neto De um pênalti Na sua frente Aí Dionísio Não foi absolutamente nada Ele mesmo Se enroscou Com a atleta Do América Se jogou Mergulhou Daqui a pouco Leva cartão Amaralho também O Neto Por essa cera Muito fraca Aliás América 1 a BC 0 Na informação De cimento Zebu Em Santa Maria Na boca do monte No Rio Grande do Sul O professor Washington Nogueira O Washington Nogueira Torcedor do ABC Em Santa Maria Da boca do monte É gente que se liga No futebol A reposição de bola Aqui pelo goleiro Everton 13 Bola rolando O segundo tempo De jogo Dá 1 a 0 1 a 0 Para o América Adreno Pardal Toca de cabeça Na grande área Não tem ninguém Do América Bola fica de graça Nominada pelo Edson Recorre pela meia Lua de grande área Empurrando o jogo Metendo aqui Para o jogador Que é o Henrique Henrique Pelo Neto Neto Desarmado Já pelo Leandro Melo Passa errado Leandro Melo O Pardal Recupera Tentava jogar Com a Denilson A chapa Fica tocada Pelo Jean Patrick Lá do canhoto Afasta Maurício Bola Voltou Dominada pelo Pardal Ganhou do Maurício Tentou carregar Pelo meio Afasta O perigo Anderson Pedra Metendo na cabeça Do Rodrigo Rodrigues E o para o Anderson Tentou ligação de bola Para o Eder Eder marcado Sobrou para o Rodrigo Rodrigues Ajeitou Pressionado Bateu Desvia No Adriano Alves Evitou A sai do Everton Recorre com o pé Na grande área Arriscou Dali o Rodrigo Rodrigues E o Dionísio A trama foi boa Sobrou para o pé bom Do Rodrigo De perna canhota Mas bateu Travado Teve o desvio A bola ainda ia Pela linha de fundo Everton evitou Foi a primeira chegada Boa do ABC No segundo tempo E tenta chegar Deltinho De cabeça Brosden Patrick Dividiu com a zaga Tentou invadirar E afasta o perigo Ivan da marca do pênalti A recuperação Do Adenilson Botou no peito Meteu para o Pardal Para cima do Pedra Recorreu lá pelo lado O canhoto Passou para o Ivan A Adriano Pardal Tentou tocar Para o Deltinho Na marca do pênalti Tira o Henrique Bola voltou Com o Adenilson Não consegue domínio A chobra fica tocada Pelo time do ABC Carregando o Éder Entrega de graça Bola para o Leandro Melo Leandro Melo girando Para o Roger Gabucho Pela direita Empurrando a bola Para o Miltinho Carregou para cima da zaga Meteu na grande área Apareceu o Roger Gabucho Linha de fundo Tentou dar Voltando O Roger Gabucho Bateu na rede Pelo lado de fora Cortou um barato Bom do time do América Pela direita Cortou sim Marcos Ele deu mais um toquinho Na bola Que não poderia dar Era só cruzar Para a pequena área Que tinha dois jogadores Ali na espera Ele terminou dando Um toquinho a mais Pegou mal A bola saiu Linha de fundo O tiro de meta Vai ser cobrado Meu amigo Silva O melhor mecânico Do Brasil Lá de Piruji Está aqui Está curtindo a gente É torcedor do América E atenção Torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual No placar De cimento Zebu Cinco minutos Eu disse cinco Eu repito Cinco minutos E bola rolando Etapa final de jogo Aqui na arena Das urnas E um para o América Jean Patrick Zero para o ABC Copa do Brasil Segundo tempo Juventude Zero Vila Nova Também zero Corinthians Um Chapecoense Zero Segundo tempo Libertadores Libertadores Da América LDU 1 Flamengo Também tem Um segundo tempo Alianza Lima Zero Internacional Zero Segundo tempo Libertadores Olha a Jona Tem ponta Canhota Levantamento Buscou Rodrigo Rodrigues Senão de cabeça Jamal Assombrando Afasta O perigo De dentro Do Melo Ele faz a ligação Para o Adriano Pardal Marcado Pelo Henrique Aqui pela ponta Direita Corre Pardal Henrique Fecha Casinha Pressionado Atrasa Bola Metendo Pro Edson Que recolhe Lá pela grande área Pressionado Pelotinho Toca Jogo Metendo Para o Henrique Henrique Desafoga O perigo Do jeito Que pode Recupera O jogador Que é o Anderson De cabeça Empurrando Bola Para o Felipe Guedes Desarmado Já pelo jogador Que era O Adenilson O jogador Que era o meu tio Tentava Descida Ficou caído A descida Do ABC Lá pela direita Ivan Rompando Demarcatória Semana Vai-se embora Neto Abre pela ponta Direita Aberto Recebeu Para cima Da marcação Do Kaique Neto Carregando Olho no olho Com o Kaique Faz o levantamento Para a boca De gol Tentava Anderson Tira De cabeça A zaga Faça o perigo Ali o Alisson Brand Bola Pérdice Pela linha De lado E tem Jogador Do América Caído Foi naquele Isso Foi naquele lance Né Chico Que foi o Pedra Que chegou ali É verdade Chegou junto Do Jean Patrick Está caído O atacante Do time Do América Todos os jogadores Do América Que estão no banco E estão no aquecimento Aqui no lado direito Da cabine Campeonista Falei A gente aproveitar Mandaram um grande abraço Está sorrindo De um lado A outro Feliz da vida Com o sucesso Da 98 Flávio Amorim Grande Amorim É Já teve por aqui O Flávio Amorim Aqui no ponto De transmissão Da 98 A 98 Que veste Lacrosse Com lojas Do shopping Cidade Jardim E no Praia Shopping A bola vem aqui Tocada pelo Anderson Perta Pela linha divisória Do gramado Pressionado Pelo pardal Afasta o perigo Meteu Do Felipe Guedes Desarmado Pelo dentro Do Melo Rala gigante Do gramado Meteu o jogo Tocou Pelo Roger Camucho Olha o América Descendo Bola vem dominada Aqui pelo Iutinho Carregou no bico Da área Arriscou Bateu E o Iutinho Sem perigo Bola passa na frente Do gol defendido Pelo Anderson Pela linha de fundo Sem perigo E sem jeito A bola terminou Saindo linha de fundo Tiro de meta Edson vai pra cobrança Tocida vivendo Uma grande expectativa Nesse segundo tempo É verdade Romário Lima E Silva Tá ligado Comigo aqui No futebol Da 98 O Paulo É o torcedor O ABC Tá ligado Também comigo A bola Tá passada Pelo Adriano Alves De qualquer maneira A sobra Tentou Anderson Pedra Tirado de cabeça Rebote Bem dominado Pelo América Lá pela ponta Canhota Carregando Jean Patrick Olho do olho Na marcação Do Ivan Recolheu Jean Patrick Bico de grande área Procura espaço Deu para o Hiltinho Hiltinho girando Olha onde tá colocado O Adenilson O Adenilson Despeja pela direita Carregando Vinícius Pedalada Se manda Vinícius Adiantou demais Limpou bem a marcação Girou pro Roger Gaúcho Ponta direita Corte seco Na marcação do Ender Levou pra frente Da grande área Roger Gaúcho Tenta abertura de jogo Pela ponta Canhota Que bola boa Meteu ali pro Kaique Kaique carrega Ganhou da marcação Linha de fundo Devoltando Levantou Proboca de gol Roger Gaúcho Tá chegando Tirou Henrique Rebote Dominado pelo Hiltinho Limpou Girou pro Roger Gaúcho De trezeiro Faz o levantamento Tira de cabeça Maurício A pressão com o Kaique Ponta canhota Bateu de virada Bola vai pra fora Pela linha de fundo É tiro de meta Pro Edson Você bem disse A pressão do time do América Agora pelo lado esquerdo Da direita Pro lado esquerdo De virada O Kaique acabou Perdendo uma boa oportunidade Colocando linha de fundo Tiro de meta Vai ser cobrado Permanece 1 a 0 América 98 A bola tocada Pelo Maurício Campo defensivo Do time do ABC Vado Levantamento esquisito De Maurício Dentando Rodrigo Rodrigues Subiu Alisson Brand A bola do Kaique Kaique foi derrubado Pelo Felipe Que diz É falta É falta Para o time do América Fazer a cobrança Quando começa a chover Aqui na Arena das Dunas Aperta uma chuvinha Fina por aqui Na marca de 9,40 De bola rolando Segundo tempo 1 a 0 Para o América Exmar Tavares Qual é do jogo Até aqui Como não poderia ser Diferente Pela própria necessidade Em virtude da diversidade Do placar O ABC Tenta ir para frente O América consegue explorar bem Olha o contra-ataque Olha o Roger Camucho Na frente da área Tentou tocar para o Jean Patrick Toca errado A sobra vem lá pela ponta Esquerda Com o Miltinho Faz o levantamento Tentava para a boca do gol Passa ao lado do gol Defendido pelo Edson Pela linha de fundo Rapidamente Edson Repõe a bola em jogo Beco de área Pela direita Para o Felipe Guedes Felipe Guedes Domila faz o break Atrasando na lateral de área Bola tocada ali pelo Maurício Da pequena área Para o Edson O Edson transa Jogo metendo para o Felipe Guedes Ele faz a devolução De bola para o Maurício Maurício pressionado Toca na pequena área Para o Edson Apertado ali pelo Roger Camucho Sai jogando Virando pelo lado Canhoto para o Henrique Tapinha foi do Henrique Ponta esquerda A bola vem dominada Lá do Canhoto Como o Jonathan Rompeu a demarcatória O Jonathan tentou tocar Para o Rodrigo Rodrigues soltou bola Pela ponta Canhoto está valendo Éder tenta pegar a sobra Não alcance Evitou a saída Recolheu Bandeira Diz que está valendo Para o levantamento Rodrigo Rodrigues Pequenária Subiu de cabeça Para fora E a bronca É no assistente O Edson reclama Que essa bola Havia saído Pela linha de fundo De Olívio E a jogada Marcos Que foi toda Trabalhada na esquerda No cruzamento Do Éder Que encontrou Rodrigo Rodrigues Deu uma testada A bola passou por cima Do goleiro Everton No momento Que vai mexer O ABC Vai mexer O ABC Está ali o Boris Sagredo Boris Sagredo Vem para o jogo Foi a última jogada Do camisa 11 O Éder Pois é Marpeda só Pode até matar o jogo O Boris Mas as opções Do Ranieri São sofríveis Sobre todos os aspectos Você tem toda a razão É pobre É paupérrima Pode decidir o jogo Não teria nenhuma dificuldade Lá na frente Dizer que ele resolveu o problema Mas é paupérrima A opção de mudança De alteração De modificação Do panorama do jogo A partir de Boris Sagredo Olha chegando Bola tocada Pelo Anderson Na frente da área Fez a batida Explodiu O Adriano Alves A bola voltou Dominada pelo Anderson Pressionou Girou Bateu em cima O Adriano Alves Ela vai saindo Lá pela linha de fundo Everton não deixa Recorda e bota na barriga O Everton Baixa do gramado Segura ali com tranquilidade Lucimara Gomes Está ligada No futebol Dá 98 12 e meio de bola Rolando o segundo O América 1 a 0 Pois não O que não invalida Dizer que o Eder Não estava cumprindo Uma boa atuação O problema é Boris vai melhorar Eu acho até Eu acho até Talvez o Anderson Pela própria dinâmica Pela juventude Pela empolgação Pudesse ser a melhor opção Mas vamos aguardar Eduardo Scartesini Está ligado comigo também Acompanhando o futebol Da 98 A bola do Edson Recuperada pelo Roger Cabocho Que mete para o Miltinho Ele perde para o Anderson Perda que toca Pela linha de lado É tiro lateral Que favorece a equipe do América Vence o jogo 1 a 0 Lateral do América Pela direita Campo de ataque Está chegando aqui Para a batida O Vinícius pedalada Estamos caminhando para 13 No segundo tempo 1 a 0 América Empate vai para a pênalti Vitória é claro Dá Dá o América Dá o quem vencer O jogo é campeão Adriano Alves Então levantar na área Tira de cabeça o Henrique A passa de cabeça Dali o Anderson Tenta jogar com o Rodrigo Rodrigues Serou errado Deu bola de graça Para o Vinícius Ponta direita Para o Roger Gamucho Dominou em cara A marcação do Jonathan Reconeu Tentou o breque de bola Toquinho do Jonathan Pela linha lateral Arremesso o manual Que favorece a equipe Do time do América Aqui pelo lado direito O campo de ataque Pessoal da Adidas Midway Acompanhando o futebol Aqui da 98 Lateral para o time do América Fazendo a cobrança Ponta direita Para a batida Aqui o Camisa Dois Vinícius Vai tentar tocar A grande área Para o Roger Gamucho Ele dominou Sobra para o Pardal Toca fraquinho Tira da lei E fica a faça O perigo Recuperação já do América Com o Alisson Brand Alisson Brand Metendo o jogo Tocando para o Leandro Melo Que deu para o Adriano Alves Tendo o levantamento Da grande área Na frente dela Maurício Toma de cabeça Afasta o perigo Sobra Foi dominada pelo Adelilson Dominou pela meia canhota Campo de ataque do Mecão Girando bola Rente a lateral do gramado Para o Jean Patrick Para cima do Ivan Carregou Jean Patrick Grande área Tentou o Adriano Pardal Tentou tirar na marcação Afasta o perigo Henrique Noventa e oito Som do futebol Reabilitação é coisa séria Procure quem é a referência E tem credibilidade Reabilite Center A reabilitação de Natal Fone Trinta e dois Vinte e três Oito meia Oito dois Marcos Ropes Aqui na noventa e oito De bem como a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosta Vinte e oito A bola recuperada Pedro Tinho Campo intermediário Do América Se manda Vai se embora Calmeira curtinha Para o Roger Camucho Tirou do bola E Sagredo Roger Camucho Metendo para o Adelilson Devolvendo para o Roger Camucho Campo intermediário Passe errado do Roger Camucho Deu bola no pelo Felipe Guedes Onde começa o jogo de futebol Para o Pedra Pedra metendo o jogo Aqui para o Sagredo Sagredo girou pelo lado O Canhoto A bola vem dominada Pelo Jonathan Para cima da marcação Do Vinícius Carrega Jonathan Jonathan metendo Meia dor de grande área Anderson dominou Girou para o Rodrigo Voltou para o Anderson Invadiu a área Vai marcar Bateu Explode no Everton Na segunda vez Ele amortece Na defesa de Olívio Na tabelinha Marcos Entre Anderson E Rodrigo Rodrigues Na entrada da área De perna Em outra Anderson bateu o rasteiro Goleiro do América Everton estava esperto Pegou Não soltou Já colocou a América em jogo Vai vencendo Olha lá carregando Jean Patrick Na fada da zaga Dominou Invadiu a grande área Corte seco Girou para lá Para cá Prendeu para o Miltinho Na meia dor de grande área Vai tentar a batida Ganhou da zaga Do Jean Patrick Ajeitou Bateu Ser gente que se liga No futebol da Olha o ABC descendo Meia direita Campo de ataque Dominando o capitão Felipe Guedes Roda gigante do gramado Meteu na penetração Do Henrique Zague não se manda Ele chuta forte Vai arriscar Bola amorteceu Voltou para o Rodrigo Rodrigues Everton Foi na bola Defendeu Segurou Everton Reclama o Rodrigo Rodrigues Atingindo o goleiro Do América Pequenária Fica caindo Dionísio A pancada de Henrique Longe Marco de perna canhota Uma bomba Veio queimando o gramado Gramado molhado Daquela chuvinha esperta Que caiu ainda agora O goleiro deu rebote Mas se recuperou Na sequência Rodrigo tentou definir Mas nada demais Nem teve intenção E nem bateu também No Everton É apenas aquele Miguel Para ganhar tempo América vai vencendo Por 1 a 0 Na informação de Guaralto E atenção Torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual No placar De cimento Zebu 17 minutos Eu disse 17 Eu repito 17 minutos E bola rolando O segundo tempo De jogo Aqui na Arena América 1 a 0 Gol de Jean Patrick 1 a 0 Em cima do ABC Copa do Brasil 0 Juventude 0 Vila Nova 1 Coríntia 0 Chapecoense Libertadores da América LDU tem 1 Flamengo Também tem 1 Segundo tempo Segundo tempo De Alianza Lima 0 Internacional Também 0 No Rio de Janeiro Tá ligado Aqui no futebol Da 98 O Eri Jansen Alô Eri Jansen A gente que se liga No futebol Da 98 Diga Xavier Próxima atração Do ABC Xavier Vem pro jogo A bola tocada Na grande time Do ABC Ali no campo De ataque De Alisson Brande Voltou recuperada Felipe Guedes Tentou invadir A grande área Para a batida Mandrake Felipe Guedes Bateu errado Pela neve fundo Apenas o tiro De meta Pro Everton A tabelinha em profundidade Foi boa Marcos Mas você sabe Felipe Guedes E gol Gol e Felipe Guedes Não combinam muito Bateu de pé na canhota Apenas tiro de meta Para Everton Xavier já no gramado Para a saída De Anderson Pedra É isso mesmo Exmar Tavares Tira o pé Da bota o Xavier É um volante Que joga mais É um meia volante Um volante meia O Anderson Pedra É apenas volante Exclusivamente Protetor de zagueiros Faz mais sentido Essa substituição Do que a primeira Entrada de Sagredo Que até agora Não acrescentou Absolutamente nada Mas veja É um volante Por outro Corajoso E o time Encarou o Faredão Henrique Foi para cima É verdade Corajoso Uma conferência Para o Banco do América Jogadores que estão No aquecimento Tempo de jogo Dezenove Dezenove Valeu Gaúcho O Márcio Em Mãe Luisa Está ligado Aqui no futebol Da 98 Dezenove Debala a roda No segundo tempo Roger Gabucho Meteu para o Miltinho Devolveu para o Roger Gabucho Está passando Vinícius na direita Aberto recebeu Vinícius Bico de área Ponta direita Deitou Mateu Para fora Pela linha de fundo Vinícius 98 Errou Redolver sozinho Isolou Ele tinha opção de jogo Na área hein Chiquinho Tinha opção de jogo Um metro abaixo Teria muito perigo Para o Edson A bola sumiu Linha de fundo Tiro de meta Vai ser cobrando No placar da livraria Câmara Cascudo O América ainda vence O jogo a zero O som do futebol Em Três Lagoas Do Mato Grosso Do Sul O Silas Casado Está ligado comigo Acompanhando o futebol Da 98 Dezenove e meio De bola rolando Está sentindo o câmbio Ali me parece Que é o Adriano Alves Que está caído É isso? Alisson Brandi Está sendo atendido Sim Marcos Já ali pelo próprio Camisa 10 do ABC O Anderson Foi lá Deu aquela moral Para o atleta do América Que está na horizontal E o Marcelo de Lima Henrique Também em cima do lance Juntamente com o Adriano Que agora foi fazer O atendimento ao companheiro O Neivaldo em Mossoró Está ligado comigo José Fernandes Em João Pessoa Jair O Sol Fernandes Em Bahia Formosa O Júnior está na 98 Que dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual No placar De livraria Câmara Cascudo O número 1 da cidade Estamos com 20 minutos Eu disse 20 Eu repito 20 minutos E bola rolando Etapa final de jogo Aqui na Arena das Unas 1 para o América Gol de Jean Patrick 0 para o ABC Copa do Brasil Corinthians tem 1 Chapecoense tem 0 No jogo da ida Foi 1 para Chapecoense 0 para o Corinthians Juventude 0 Vila Nova também 0 Copa do Brasil Segundo tempo rolando LDU tem 1 Segundo tempo Flamengo também tem 1 Libertadores da América Alianza Lima 0 Internacional também 0 Luciene de Mãe Luisa Está ligada Comigo o Edilene Do bairro Nordeste Também está na sintonia Do futebol da 98 Exmar Tavares O tempo vai passando 21 de bola rolando Etapa final de jogo América 1 a 0 E o desenho do jogo Olha O ABC tentando Viu A pouco fez uma boa tabela Progressiva O Anderson finalizou Mas não consegue Pressionar o América O América sai da pressão Daqui a pouco faz um contra-ataque Fustiga a defesa do ABC E essa primeira troca Realmente Pelo menos até agora Não conseguiu acrescentar Do ponto de vista ofensivo Absolutamente nada Vamos aguardar A entrada de Xavier Se pode realmente mudar Alguma coisa No time do ABC Olha Rodrigo Rodrigues ganhou da Zanga Meteu bola aqui pro Neto Neto marcado pelo dentro do Melo Perde bola pro dentro do Melo Aperta Neto Dentro do Melo Traz aqui pela linha de lado Faz a batida em cima do Neto Bola perde-se pela linha lateral O Alisson Brande Sai ou não sai? Está pedindo ali pra voltar Está ao lado inclusive Do quarto árbitro Também conversando com O técnico Maci Júnior Alisson já estaria com a 13 Mas o Brande vai ficar no jogo Continua no jogo o Brande Voltou Voltou Estamos com 22 minutos E bola rolando Etapa final de jogo Aqui na arena Bola vem tocada Aqui pelo Jonathan Divide a parada Com o Vinícius Pedalada Bolação pela linha lateral Lateral do ABC Cobrado Lado canhoto Bola do Vinícius Vinícius metendo o jogo Aqui onde está colocado o Xavier Xavier quem domina Liga ali no corredor central Campo de ataque Para o Felipe Guedes Vai tentar a batida Felipe Guedes Fecha em cima dele Para o Felipe Guedes Metendo bola Tocou aqui para o Henrique Henrique girou Para o Xavier Domina pelo lado Canhoto Campo de ataque Do ABC Deu para o Bola E sagrado Ele devolve para o Xavier No ponto lado esquerdo Faz o levantamento Tira Vinícius A sobra foi dominada Pelo Anderson Anderson tenta tocar No comando Tirou de cabeça Já o jogador Que é o Jean Patrick Jean Patrick Metendo bola Velocidade Ele tenta Descida lá pelo lado Canhoto Vem carregando Jean Vem descendo É o Kaique Que se manda Com ela Carregado Cercado pelo Ivan Derrubado O que é a falta O árbitro parou Deu a falta ali não? Deu sim Deu a falta E agora a modificação No time do América A entrada de Alisson Potiguar Não é isso? Alisson Potiguar Número 13 Para a saída Do camisa 4 Alisson Brandi No time americano É, pois é O Alisson Brandi Não queria sair Voltou para o gramado Agora acaba saindo Para a entrada Do bom zagueiro Alisson Ferreira Alisson Potiguar Como queiram O Thiago Neto Pedro Celso Marcílio Lima E Mayara Santana Todos ligados Aqui no futebol Da 98 Não tem pressa Ali o Alisson Brandi Vem saindo do gramado O Alisson Ferreira Já está no gramado É só tirar o sobrenome E alterar a numeração O nome é o mesmo Alisson por Alisson 24 de bola rolando Segundo tempo de jogo É falta para o time do América Lá pelo lado esquerdo O campo de ataque Rente a linha lateral Do gramado Ajeitando para a batida Para ali o Adenilson Ele acaba deixando Na cobrança Para o jogador Que é o Iltinho Iltinho e Adenilson Posicionados A pintar levantamento E o Tinho Levanta Faleu A zaga Não alcança O Alisson Ferreira A defesa Do Edson O Chico Quase Quase A marcação E o Iltinho e Adenilson Olha o público E o Iltinho e Adenilson No campeonato No campeonato estadual 98 No placar de HE 26 minutos Eu disse 26 Eu repito 26 minutos E bola rolando Etapa final de jogo Aqui na arena 1 para o América Jean Patrick 0 para o ABC Segundo tempo E até agora Nada mudou 0 a 0 Juventude Vila Nova Corinthians tem 1 Chapecoense 0 Libertadores da América A torcida do Mengão Tá aflita Tá apreensiva Apreensiva LDU tem 1 Flamengo também Tem 1 Segundo tempo Alianza Lima 0 Internacional Também 0 Deixa só te confirmar Essa é a primeira decisão De campeonato Entre ABC e América Aqui na arena Viu Marco E um componente Jogo transmitido Pela televisão Canal aberto E a gente ainda tem Quase 22 mil Torcedores aqui na arena Um público espetacular Sobre todos os aspectos Mafaldo Júnior Tá ligado No futebol do 98 Olha o América Carregando Roger Camucho Dominou marcado Despejou bonito Pela direita A bola vem carregada Pelo Vinícius Ele abre jogo O rei de lateral Do gramado Para cima Do Felipe Guedes Transa jogo Meteu aqui para o Miltinho E o tio de calcanhar Devolveu bola Para o Felipe Vinícius A bola muito comprida Sai pela linha de fundo Tiro de meta Para o ABC Era legal a jogada E o tio de calcanhar Para o Vinícius Só que foi muito forte A bola terminou saindo A linha de fundo Edson vai para a cobrança Do tiro de meta No placar De cachaça 51 Encontrei Lembrou logo né Chico Lembrou logo né Chico Oh rapaz Lembrou logo né Chico Saudades É lembrou logo Quando o cara esquece Ele Ah tem cachaça Tem cachaça 51 Tem gol Tem gol Tem gol Tem gol Na Arena Corinthians Mateus Vital Faz 2 a 0 Para o Corinthians Frente a Chapecoense E nesse momento Corinthians está passando Para a próxima fase Da Copa do Brasil O Thiago Luiz E toda a rapaziada Do Hospital Promater Ligados aqui no futebol Da 98 Está acompanhando comigo Também o Jailson É falta para o ABC Fazer a cobrança Pela meia direita Campo de ataque Na batida Torcida Lá vai ele Max Brandon Vem para o jogo É falta para o ABC Na meia direita Está lá para a batida Boris levantamento Para a boca do gol Rodrigo Rodrigues Na bola do Maurício Mateus Adivinei Gol 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 O que você tem já pediu? O Maurício foi direto para a galera Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, torcedor alvinegro Ibra, festeja e comemora Você tem direito o Maurício O que está espreendendo na cabeça do campeão brasileiro, o Maurício O Maurício é gente boa, mas tanta moda para ninguém E a jogada que começou Marcos com a jogada do pequeno Anderson Que sofreu a falta na cobrança da falta Quase que não entra hein Mas Maurício de chapa bateu firme Pulou aqui as placas de publicidade Foi comemorar com a frasqueira Acendeu a final a BC está no jogo 1x1 no Clássico Rei Maurício nome da fera Fez a festa, tomou cartão amarelo E colocou a BC no páreo E o América mudou, não é? Saiu Roger Gaúcho, Max está na parada, é isso? Número 9, está no jogo, saiu 18, Roger Entrou Max, número 9 Ex-Mar Tavares com 30 minutos de etapa final Lance isolado individual do ABC Empata, Maurício está na parada Verdade, pelas dificuldades técnicas apresentadas Não poderia, não deveria ser diferente Saiu exatamente na bola parada Como manda o script Cruzamento na área Rebote pra lá, bola pra cá Olha o América aí É lá o América vem chegando na grande área A bola vem tocada, o Max foi desarmado Comete a falta o Max, complementa o Exmar Eu dizia, bola pra lá, bola pra cá Terminou no pé do Maurício Que finalizou inapelavelmente Sem qualquer possibilidade Para o Everton Colocando o ABC no páreo Aos 29, estamos portanto com 31 Faltando 14 mais os acréscimos Pela própria troca, pelo procedimento Agora adotado pelo técnico Moacir Júnior Imagino que o jogo vai ficar mais franco ainda Ele abriu mão de um homem de meio campo No caso, o Roger Gaúcho Colocou em ação o centroavante Os dois times agora com três atacantes E como foi mal novamente o Roger Gaúcho, o Exmar? Muito mal Repetiu outra atuação Muito, mas muito aquém daquela estreia fantástica Quando ele foi autor de dois gols E praticamente fator de desequilíbrio Naquela vitória de 3 a 0 Do América contra o próprio ABC É, falta para o time do América Fazendo a combinância lá pelo lado esquerdo Do campo intermediário Alisson Ferreira está na parada Fez a batida metendo para o Jean-Patrick Jean-Patrick domina Foi pego pelo Felipe Guedes O Anderson chuta ali em cima dele Falta para o América Fazendo a combinância lado esquerdo Está aberto o jogo As duas torcidas agora fazem a festa A decisão do estadual está aberta Nesse momento está levando pelos pênaltis É, falta para o América Lá na meia canhão Atacante da saque A Demilson que vem ajeitando para a batida Levantamento para a boca De gol Alisson Ferreira Tenta de cabeça Henrique A face é perigo Bola bem tocada pelo Anderson De graça Bola pelo Kaique Ele tenta o levantamento Para o Adriano Pardal Aqui pela direita Subiu com ele O Jonathan faz o corte A cobertura é feita Pelo time O bola acaba perdendo-se Pela linha de lado Tinho lateral Para a equipe do América 98 Zão do futebol Ouvinte 98 Você na livraria Câmara Cascudo Tem cupom de desconto É só falar que ouviu na 98 E ganha na hora 10% para livros 5% à vista E em 5 vezes nos cartões Cláudia Mendes e Angélica e Fólito Ligadas no futebol da 98 Torcedoras do América Estão nervosas Coração está batendo apertado Com 33 Bola rolando Etapa final de jogo Aberta para lá De aberta decisão Do campeonato estadual Com mais de 22 mil pessoas Aqui na arena Lateral que o Vinicius Vem para a cobrança Para o América Aqui na ponta Direita pela cobrança Vinicius tenta Max Homem de perna Tentou ajeitar Subiu com ele Aneu Henrique O Max reclama de uma volta Do futebol Na Multimedical O Internacional O Internacional abre o placar E tem gol também no grupo D O... A LDU Vira para cima do Flamengo LDU 2 Flamengo 1 Segundo tempo E o San José Está vencendo por 2 a 0 Também o Penharol Noventa e oito Que pesca bonita Aqui na arena Bola de Rodrigo Rodrigues A grande área Girou Limpou Marcação Ajeitou Matheus Prensado Com o Leandro Melo A bola foi pela linha de fundo É tiro de meta Para o América A jogada individual De Rodrigo Rodrigues Dentro da área Fez o pivô bonito Girou Mas acabou ficando Com a zaga do América Apenas Tiro de meta Para o goleiro Everton Tudo igual No Clássico Reis Está indo para os pênaltis Na informação de HE E atenção torcedor Ouvinte de futebol A noventa e oito Dava um tempo Para a bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual Noventa e oito Desce o time do América Bora Metida Brutinho Dominou Lá do canhoto Invade o área Para cima do Maurício Recolheu Dentro do giro Dominou Prendeu Desarmado Perda a jogada Já lembra o Felipe Guedes Estamos no placar de HE Trinta e seis E bala rolando Segundo tempo de jogo Um para o América Gol Marcado pelo Jean Patrick Que bom também Para o ABC Maurício Libertadores da América Dois Ele deu Um Flamengo Segundo tempo Alianza Lima Zero Internacional Tem um Aqui na noventa e oito Trinta e seis E bola rolando Tem jogador do ABC Caído O jogo está parado Chico Está parado Sim Marcos Na jogada Ali pelo lado direito De defesa Do time alvinegro Está caído O jogador O Ivan já esperando O departamento médico O Arthur não autorizou Conversa com ele Está se levantando Está ficando tudo tranquilo Marcos Marcos o detalhe é que No momento do gol do ABC Que o Maurício saiu Para comemorar com a torcida Aí tem muito Tradicionalmente Se arremessa Copo de cerveja Voa camiseta Acontece de tudo Mas voou até um sapato Voa um sapato no gramado O Marcelo de Leimler Que foi lá Entregou ao quarto árbitro Vai constar na súmula Um sapato Será que tinha chulé? E diga-se de passagem Xmartavares até agora Trinta e sete do segundo tempo Marcelo de Leimler Que está muito bem no jogo Levando sobretudo Na experiência Um árbitro já bastante rodado Foi integrante do quadro internacional Do quadro FIFA Está levando na manha Na experiência E conduzindo muito bem Pelo menos até agora A decisão É, eu disse hoje Ao meio dia Que eu não havia visto ainda Uma grande atuação Do Marcelo de Leimler Que pelo menos até aqui Ele está fazendo Uma boa arbitragem Sem dúvida nenhuma Olha Adreno Alves Aí dominando Girando para o Vinícius Aqui pela direita Tentou ligação de bola Com Adreno Pardal Opa, atropelado Pelo Xavier O Vinícius Tira a satisfação Do Xavier O quarto árbitro Vai ali Marcelo de Leimler Que também chega E acalma A bola passada Errada Pelo time do América Passou Adreno Alves A bola com o Xavier Dentou ligação Para o Boris Sagredo Aqui pelo lado O canhoto subiu A bandeira está curtindo A bola em terra estranha O chileno O xixi Titi, titi, lelele Em condição de impedimento Boris Sagredo Volvei, volvei Um a um E cartão amarelo O chileno Eu vi o chileno Agora Pouco tempo Olhei rapidinho Aqui 21 Boris Sagredo Bola tocada Ali pelo jogador Que é o Alisson Ferreira Atrasando para o Everton Na marca do pênalti Everton Devolve Buscando No pardal No campo de ataque Para o Max Devolveu para o pardal Carregou Ajeitou Bateu Desviou No zagueiro Henrique Amorteceu Para a defesa Do Edson Chico É verdade Terminou sendo amortecido Ali no Henrique A bola Em mais uma jogada Do time americano Permanece Um a um É aí o cara Que ficou Só com o pé De sapato Agora joga o outro Vai de pé descalço Para casa E haja chuva Chegou ela Marcos Chegou aqui também Chegou Chegou faz tempo A Vanessa Está ligada Comigo Acompanhando o futebol Da 98 A Francinete Silva O Elker Natan O Jonas Barros Está todo mundo Ligado Aqui na Aperta a chuva Caminhando Para a 39 Ele bola Rolando Lateral do América Lá do esquerdo A bola para o Max O Max ganha a parada Na força Max Carregou para cima Da zaga Está passando Até no pardal Passa errado Max Deu bola no pé Do Jonathan Jonathan Recolheu Com o chinelo Bola e Sagredo Ele faz o breque De bola Para cima do Max Na roda gigante Do gramado Carrega Fecha o jogo Meteu no meio Das canetas Olha o Nilson Olha o Bola e Sagredo Descendo lá pela direita A renta na lateral do gramado Vai botando para cima do Kaique Mete bola para o Anderson Baixinho dominou Encarou dentro do Mero Dominou Ganhou Bico de área Tentou passar Passou errado Boris Sagredo tenta a recuperação De jogo Ganhou novamente a parada Do Jean Patrick Escapa do Jean Patrick É puxado Derrubado É falta Cometida pelo Jean Patrick Parou o Boris Sagredo Com falta na meia direita Campo de ataque Do ABC E agora o chileno fez bonito Marcos Saiu carregando Driblando Dizendo Está vendo Marco Lopes Passou bom jogador E jogando E acabou fazendo Uma boa jogada Terminou na falta De Wanderson Do lado direito Ivan vai cobrar A Vanessa Florencia Da TV Ponta Negra A Vanessa O livro também É lá de Breginho Acompanhando o futebol Da 98 Sinal eletrônico Marcou 40 Haja coração Torcedor Alvinegro Haja coração Torcedor Alvirrubro Esse resultado Está levando Para os pênaltis É falta do ABC Na meia direita Boris Sagredo Fez a cobrança Levanta Para a boca do gol Para dar o tiro de cabeça Recuperação do Xavier Botando o ABC Na pressão Jonathan Levantou Para a boca do gol Está lá o Henrique Não tem ninguém Na marcação Subiu a bandeira Está impedido Grandalhão Henrique Nada a ver o cruzamento Do Jonathan Em Marcos Passou por todo mundo Ainda pegou O atacante Zagueiro Todo mundo em condição De impedimento Sem dificuldades A bola ficou com a América Tudo igual no Clássico Corrida Afinal vale título 1 a 1 Na informação De cimento Zebul E atenção Torcedor Alvinte de futebol A 98 Dava um tempo Para a bola E confere o tempo No campeonato estadual Noventa e oito No placar da clínica Reabinite Center Quarenta e um Eu disse Quarenta e um Eu repito Quarenta e um De bola rolando Etapa final de jogo Aqui na arena Um para o América Um para o ABC Copa do Brasil Corinthians 2 Chapecoense 0 Corinthians vai se levando Vai se mandando Para a próxima fase Da Copa do Brasil Juventude 0 Vila Nova também 0 Libertadores da América LDU tem 2 Flamengo 1 San José 2 Penharol 1 Segundo tempo Segundo tempo também Para a Alianza Lima 0 Internacional Tem 1 E mexe o time do América Hein Chico Pelo tamanho Camisa 14 Muricy Aqui na 98 Você fica sabendo de tudo O João Fernandes Está lá em Brasília Está dizendo que tem Um apagão em Brasília Vários locais Do Distrito Federal Estão sem energia elétrica Neste momento Aqui você sabe tudo A bola de Anderson Vem dominando Foi empurrado Foi falta Falta do Kaique Em cima do Anderson Resultado Exmar Tavares Que está levando Para os tiros livres A marca do pênalti A decisão do título É verdade E pelo equilíbrio Por tudo Quanto aconteceu Neste No jogo anterior Embora esse Bem melhor Não é Restam ainda Três Mais os acréscimos Mas caminhando Para as penalidades É falta para o ABC Fazendo a cobrança Meia direita Chove bastante Aqui na arena Ajeitando Ali bora Sagredo Vem para o levantamento 42 e 40 Etapa final de jogo Tentou desvio Rodrigo Rodrigues Na área Maurício Toca de cabeça Para o Rodrigo Proteção Do Leandro Medo Para a defesa Do Everton Tem pressa O Everton Metendo bola Para o Vinícius Vinícius Dividiu com o Jonathan Ganha Parada Jonathan Recupera Olha o ABC Jonathan Ganhou para a chuva Da grande área Recolheu Girou bola Metrône Está colocado O Anderson Tenta a batida Na frente da pequena área Corta Ali de qualquer maneira O Adriano Alves Empurra Pela linha Lateral Do gramado Sinal Marcou 43 Bola rolando É uma pressão Danada É todo mundo Com o coração Na mão Porque esse resultado Está levando pelos pênaltis Agora o ABC Está jogando aqui No campo de ataque dele Olha o coração Batendo Dicas O América Sentiu o impacto O América Tinha o controle Da situação Contra-atacava bem Parava a bola No campo de ataque Depois que tomou o gol Caiu E caiu muito Acusou o golpe Lateral cobrado Pelo Jonathan Na grande área Cabeceou para trás Ali o jogador Opa Olha ali Agora o Anderson E o Everton E o Everton Se estranham Banco do ABC Quanto o Anderson Daí agiu Corretíssimo Marcelo de Lima Henrique Tarjeta marinha Para os dois Fim de papo O marco solto O oficial Está ligado Comigo A Luana Catarina Também está no som Da 98 44 44 98 44 de bola Rolando Já já Vamos no período De acréscimo Aqui na arena Para a decisão Do campeonato estadual Nesse momento Está dando pênalti A bola solta Aqui para o Max Ele deixa a bola passada Onde está colocado Muricy Baixinho Não alcança Acabou atingindo o Jonathan Muricy Baixinho Subiu com o Jonathan Bota a mão no rosto Camisa meia dúzia Do ABC Está caído No gramado É verdade Está caído Jonathan Subiu com o pequeno Muricy Muricy ao abrir Os braços Terminou atingindo O jogador do ABC É isso que ele diz Que ele reclama O jogo está parado O Mário Potiguar Em Currais Novos Está ligado No futebol Da 98 Levanta Jonathan 45 E metrônico Da 98 Está marcando 45 De bola rolando O Carlinhos Lopes Está pedindo Uma louca Do pessoal De João Câmara Tem gol Tem gol Na Libertadores Da América O San José Amplia para cima Do Peharol Por 3 a 1 LDU Continua vencendo Flamengo Por 2 a 1 Desta forma Flamengo e Peharol Estão se classificando Para a próxima fase Da Libertadores 45 Do Max Do Max A grande área Tentou o cabeceiro De Vídeo Com o Mário Com o Mário Por ali Max Ajeita de cabeça Novamente Para o Muricy Tirou de cabeça O Felipe Guedes A pressão do América Agora com o Leandro Melo Na meia direita Leandro Melo Levantou o Leandro Melo Para a boca Do gol Pardal Tirou o Maurício A chave A chave foi dominada Pelo Felipe Guedes Olha o contra golpe Do ABC O Anderson Escapuliu Rompeu a demarcatória Está pedindo o Boris Agredo Aqui pelo lado O canhoto do Boris Agredo Se manda Lançamento de bola Para o Anderson Está valendo Vai marcar Corte seco na zaga Carregou Se enrolou Com o Mena Pediu o pênalti O árbitro disse Que não houve nada E não foi nada mesmo O Anderson perdeu o lance Sozinho E perdeu o gol A de Edo Quartal Meteu o jogo Tocou aqui Para o Max Ele tenta Domingo aqui Pela ponta Canhota Tropeu Nada Derrubado É falta Do Maurício E se for Maurício Levar cartão Já tem amarelo Levou no momento Da comemoração do gol E é Maurício Ele chegou matando Jacarés abutinadas Ali para cima Do Max Amarelo já Na mão do Maurício Olha o encontro aqui Jogadores do ABC Com os jogadores De Banco do América O pessoal se encontrou Aqui Sem muito motivo Exmar Tavares O sangue esquenta Não é? Sangue perde Ranieri Ribeiro Vai lá Controla os jogadores Dele Moacir Júnior Também vai tirando Anderson Pedra Dali Apertou o negócio Pois é Parece que Marcelo De Lima e Henrique Se arrependeu Porque ele chegou A tirar o cartão Do bolso A pipocada grande Pipocou Afinou Afinou Eu não sei Se o Ed Oliveira Tem o recurso Do replay Que poderia nos dar Uma luz Nesse último lance Lance diária Embora o companheiro Dionísio Já tenha falado dele Não Na minha opinião Não foi nada Inclusive Estou vendo agora O jogador do ABC Se enganchou Ele fez a finta E perdeu o domínio Da bola Como falei no lance Não foi absolutamente nada Exato Tem razão Olho clínico Maravilhoso O seu Vê o gringo É E o cozinheiro naval Marcelo De Lima e Henrique Pipocou Puxou o amarelo É não dá Árbitro não dá Para elogiar Antes que ele termine o jogo É falta para o América No bico da área Pelo lado direito 48 já Na bola o Muricy Na bola o Adenilson Muricy levantou Para a boca de gol Tira de cabeça Rodrigo Rodrigues Na defensiva Pela linha de fundo Escanteio para o América Pela direita Bola na pequena área Terminou o Rodrigo Rodrigues Colocando a linha de fundo Escanteio Lado direito Para o América Adenilson Vem na cobrança Escanteio para o América Pela direita Faz o levantamento Para a boca de gol Não valeu Árbitro para ali A jogada Vai repetir a cobrança Por isso que parou Todo mundo ali na área Vai ser repetida a cobrança Pelo lado direito De ataque Adenilson Vem na cobrança Escanteio para o América 48 e 40 Segundo tempo Faz a batida Para a boca de gol Bola tocada Pela pelo Max Afasta A zaga Estava entrando Pela linha de fundo Escanteio novamente Chico Quase, quase O América Desempatra o jogo Max de cabeça No escanteio Cobrando a zaga Colocou a linha de fundo Novamente escanteio Novamente escanteio Para o América Na direita Adenilson Motorizado Meia altura Para a boca de gol Adivinha Alisson Ferreira Alisson Ferreira O Edson Cadê? O Edson É! Do becão 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 Alisson 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 O Alisson Ferreira foi direto Pra galera Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, torcedor americano Vibra a pedra e comemora Você tem direito o Alisson Ferreira O treze brilhando Na camisa do mecano, o Alisson Ferreira Quando levanta o braço Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, 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 acabou. É campeão, é campeão mecão, é campeão mecão, é campeão mecão, é campeão mecão, é campeão mecão. Depois de cinco anos na fila, o América veio aqui, conseguiu a vitória, fez a vitória em cima do ABC no bom jogo de futebol. Conquista o título estadual de 2019. A vaga na Copa do Nordeste na fase de grupos. América 2x1 em cima do ABC. Vibra, festeja e comemora, torcedor americano, você tem direito. A festa do torcedor americano que empare o gramado da Arena das Dunas. Reportagem da 98 no gramado. Agora a invasão geral do torcedor do América, todo mundo pulando aqui no setor sul. Muita gente dentro do gramado não comportou, aliás, não suportou tanto tempo sem título a torcida. Vibrando por demais o torcedor americano. Aí o pessoal já invadiu, já está indo direto para os jogadores, pedindo camisas, pedindo tudo que tem direito aqui do time americano. Aí fica até a gente de fazer a entrevista, né, o Gringo? É, está complicado, invasão como nunca vista antes aqui na Arena. Realmente vários portões foram invadidos, né. Está complicado o time do ABC, Chico passou todo direto para o vestiário. Muitos chorando também e todos já para o vestiário. É, e aqui jogadores estão vibrando a todo momento. É, muita gente por aqui. Alisson Ponteba está aqui, vamos tentar o contato com ele para que ele possa conversar. Vai conversar primeiro com a televisão, vai falar primeiro com a televisão. Dá respeito desse jogão de bola em que o Mércio conseguiu um grande resultado. E ele, Alisson, que teve tanto tempo no departamento médico. Adriano Pardal, parabéns, Pardal, mais do que nunca, você foi responsável por isso. Ah, certamente, muito bom. Essa torcida mereceu esse título. A equipe está de parabéns, lutou até o final. E agora é comemorado. Muito bem, está aí Adriano Pardal, torcedor querendo tomar a camisa. É, é, torcedor está querendo tomar a camisa, vou esperar Alisson. Porque ele foi, ele foi tudo nesse jogo, entrou na segunda parte, é, juntamente com o Max, e terminou marcando um gol super importante para o time do América. Gol do título, mais do que nunca, merecia, com certeza, Alisson, mais do que nunca, parabéns, cara. Feliz da vida está toda a Parnamirim e toda a torcida do América. Mais uma vez, você demonstrou vida a garra, vida a força e um grande emocional. Chico, você é um dos poucos profissionais que eu tenho o maior carinho e respeito. Você sabe disso que é o melhor respeito por você. Eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez em minha vida. Eu volto 17 anos depois para a minha casa, quando eu comecei muito jovem, realizar um sonho, onde não foi possível. Rodei, rodei o Brasil. Realizei sonhos que jamais eu imaginaria de realizar. Construí uma bela família. E hoje, depois de 17 anos, eu poderei fazer o gol do título. Quatro anos eu, América, nessa fila. Só tenho que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, Alisson. Feliz da vida, o zagueiro, pois não, gringo? Aqui registrar, Chico, muita confusão aqui, porque houve invasão de torcedores e confronto de torcidas, né? Muitos torcedores foram retirados, mas a polícia continua tendo trabalho nas arquibancadas, agindo com bomba de efeito moral, com gás de pimenta também, ou seja, ficou um afinal que vinha em grande estilo, se transformou agora em cadeiras voando, quebra-quebra, gente sendo ferida, gás de pimenta, está difícil. Está certo. Aqui jogadores do América todos foram tirados daqui pela equipe de segurança, porque o pessoal estava, acima de tudo, querendo camisa, abraços, tudo, né? E agora esse gás está chegando por aqui, velho. Aí começa a complicar, né? A polícia afastando aí o torcedor, que está entrando em atrito com o policiamento. O fato está se dando mais do lado do ABC. Ainda está sendo montado o palanque, o palco, para que o América possa vir receber o seu troféu. Para tirar essa quantidade de torcedor vai ser difícil. O amigo, meu amigo, é um corre-corre por aqui. Machadão. Inacreditável. Mas nós já esperávamos. Mas com o campeão 2019... Beleza, tá aí o torcedor feliz da vida. Agora o torcedor está entrando em atrito aqui, brigando, ó. Só tem valentão. Eita, bateram na mulher ali, meu Deus do céu. Só tem valentão aqui, meu amigo. E é... Agora o confronto está... O policiamento não pintou por aqui, né? Agora sim, a equipe de segurança está chegando, tirando os brigões. Como é que está por aí, hein, gringaço? Ah, o gringaço, o gringaço também está... Estava conversando com o Alisson aqui, que ainda está dando entrevistas aqui no túnel, né? Bastante emocionado. Mas é isso, fim de festa complicado e inesperado. Um confronto, um confronto grave entre a segurança privada e torcedores que invadiram o campo. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas vou insistir numa tecla que bato há muito tempo. Só... Só respeitam a polícia militar. Não respeitam a segurança privada. Alguns apanharam, inclusive, e ficaram lá recorrendo a um pequeno grupo de policiais militares que permanecem atrás do gol à nossa esquerda. Não dá conta. A segurança privada pode ajudar, pode complementar, pode fazer algum tipo de apoio, mas está longe, muito longe, de garantir a segurança de um estádio de futebol com 20 mil espectadores. Eu não sei quantos tem, mas tem uma multidão dentro do campo, porque a segurança privada não deu conta, não tem a menor condição de dar conta, de dar garantia, de dar segurança ao espetáculo. Felizmente, felizmente, quase todos os atores, eu me refiro a jogadores, os campeões já estão no vestiário, os que perderam também, alguns tiveram problemas na saída, a segurança privada não dá conta. Em Joiville, há alguns anos atrás, de um jogo envolvendo o Atlético do Paraná e o Vasco da Gama, por pouco, por muito pouco, não houve uma carnificina. Só dá conta o policial fardado, o homem da lei, aquele responsável pela segurança pública. Muito bem, ainda o time do América sem condições de receber o troféu, até porque o palanque nem terminou sendo armado, em virtude da invasão do torcedor, briga de torcedores, o policiamento, lá vem outro ali, se armando para brigar. Meu amigo, vou dizer uma coisa, é um espetáculo, é impressionante. Daqui a pouco, a polícia vem, aí termina complicando para todo mundo por aí que está buscando briga. Agora, o detalhe é o seguinte, a briga está sendo... Ficou feio, ficou feio o negócio. É, só aí que está o torcedor da América, porque não tem mais o torcedor da América. Estamos para o torcedor. Tem uma ideia, né, Chico, nós estamos isolados, atrás de um cordão de isolamento, de seguranças, foram fechados os acessos para o túnel, vestido, evidentemente. Estamos no túnel, é de como você gosta, estamos na boca do túnel. e esse túnel tem batom? Esse túnel, meu querido, esse túnel, está com gás pimenta, pancada, rolou de tudo, tem tudo, menos batom. Você sabe que eu adoro quando você fala boca do túnel, isso é clássico, e ouvindo isso de você, eu acho o máximo. Essa boca está toda estrupiada, Ed. Pois é, estamos aqui, pós-jogo, o América venceu o ABC por 2 a 1, e no finalzinho do jogo com o gol do Alisson, enquanto a gente, eles arrumam ao palco, eu vou brindar, vou brindar o torcedor, o ouvinte da 98, com o Repeteco, aqui, com a narração de Marcos Lopes, vamos ouvir com a narração de Marcos Lopes, como foi os três gols dessa partida. O América abriu o placar, e foi exatamente assim. Neto para o Rodrigo Rodrigues, esse toca para o Anderson, girou para o Jona, também à esquerda, campo de ataque do ABC, levantamento para a banca do gol, mergulha de cabeça de o Alisson Brandi, a passa de cabeça, já mete no corte, a bola dominada pelo Tinho, lá pela ponta, direita para o Adreno Pardal, para cima da marcação do Henrique, Pardalzinho dominou, bico de área, tentou tocar, e o Tinho dominou, na linha de fundo, está pedindo o Jean-Patrick, dentro do Jean-Patrick, bateu, adivinei! gol! 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 Do becão, do becão, do becão, do becão, do becão, do becão, do becão. O Jean-Patrick. Na marca de 44 minutos, o bala rolando o primeiro tempo de jogo. A dedo, o partal deu para o Miltinho, passou por ele. O Jean-Patrick pegou a sombra, o metrão profundo na rede. Na marca de 45 minutos, o bala rolando o primeiro tempo de jogo. O Edson Pratim já era. O Jean-Patrick foi direto para a galera. Levanta, 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 levanta... Levanta, torcedor americano Vibra, festeja e comemora Você tem direito, Jean Patrick O sete prendendo na camisa do Megama, o Jean Patrick O Jean Patrick é gente boa, mas não dá moda e pra ninguém O detalhe do gol, eu quero ouvir o Chico Pois é gente, aí o jogo acabou no seu primeiro tempo Começa o segundo tempo, a bola rolando E Marcos Lopes narrou o gol do mais querido Lá vai ele Max Brendon vem para o jogo Revolta para o ABC na meia direita Está lá para a batida Móris levanta a meia Dobra na boca do gol Rodrigo, Rodrigo na bola do Maurício Matheus, adivine! Gol! Gol! O ABC no 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 DC O Namarca de 29 minutos, a bola rolando a etapa final do jogo O Everton Bradinho já era O Maurício foi direto pra galera Levanta, 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 É, meu amigo, Marcos Lopes hoje tava com a macaca, vibrando como nunca. Vamos ouvir agora o último gol da partida que deu título ao América. O América que estava aí esperando por esse título e foi exatamente assim que o Marcos Lopes narrou. Na boca do gol, adivinha! Alisson Ferreira! Gol! Gol! Do Becão, 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 do Becão Alisson! Alisson Fote Ibar! Alisson Ferreira! Alisson de Pornadini! Alisson de Kuka Legal! Meteu o Profundo da Rede! O margarina 49 de bola rolou no natão final do jogo! O Edson Platinho já era! O Alisson Ferreira foi direito pra galera! Levanta, 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 levanta! Levanta, torcedor americano! Vibra, festeja e comemora! Você tem direito, Alisson Ferreira! Os três abrilhando na camisa do Mecão Marisão Ferreira, quando levanta o braço, acabou, 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 é campeão, 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 é Já que a gente teve... Enquanto eu estava passando o repeteco, eu estou vendo aqui nas imagens da TV a polícia militar e os... Manda aí. O treinador do América está por aqui já, esperando apenas a entrevista coletiva. O América ainda não teve a oportunidade de ir e receber o troféu. Está certo. O pessoal de rádio está chamando aqui o pessoal de rádio para que possa... Todo mundo junto. Professor, fala uma coisa. Missão cumprida, quer dizer, a primeira parte de uma missão... Bom, o que a gente viu aqui no campo, mas eu queria saber para você, o que significou esse título? Levar essa taxa significou o que para você? Para mim, para mim significa a coroação de um belo trabalho, que começou lá atrás com o Luizinho. Com o Luizinho, é importante frisar o início do trabalho com o Luizinho. E agora a gente pegou no meio do caminho, conseguiu colocar alguns conceitos, algumas coisas que foram muito positivas. E fechamos, né? A gente todo o tempo estava focado, desde o primeiro turno, nesse título. E agora, hoje, né? Foi simplesmente a coroação de um grande trabalho, um time que evoluiu demais e que na minha concepção, com respeito a todos os outros representantes, foi o que teve o maior ponto, né? Nos dois turnos, teve o presidente nas finais dos dois turnos e agora por justiça para campeão estadual. São cumpridas na primeira parte de todo um trabalho planejado, cumprido? Olha, com certeza, planejamento feito de uma forma que os jogadores foram chegando, né? Aos poucos. O Luizinho começou muito bem o trabalho. Infelizmente, o futebol acontece isso, o time não encaixou. Aí eu vim e tive a felicidade de dar sequência naquilo que ele fez. Mas esse título também é dele, está de parabéns pelo início do trabalho. E agora a gente vai comemorar, né? A torcida é três anos fora de um... É que não classificava para a Copa do Brasil. São três anos que evitou aí um tetracampeonato do arquivó, que seria uma coisa catastrófica para o América. Então, tudo isso aí nos enche de orgulho, né? De alegria. E é muito bom você sair, chegar no estado, pisar aqui, sob desconfiança. E agora, infelizmente, muita gente desconfiou do nosso trabalho, sem conhecer o gabarito de jogar tantos paulistões, tantas competições importantes e de arrumar o time, né? A gente conseguiu ajudar muito e os jogadores mereceram. E Deus foi maravilhoso, fiel conosco. Seria muita injustiça nós não sermos campeões dessa competição. Quando tomou o gol de empate, Alisson, temia perder o título? Não, a gente treinou bastante também as cobranças de pênalti, né? A gente respeitou muito aí o time do ABC, que é uma boa equipe, bem treinada pelo Ranieri, certo? Mas a gente estava muito preparado para todas as situações. Quando tomou o gol de empate, é claro que dá aquele baque, mas a gente falou, não, se tiver que sermos perto, vai sermos perto, mas esse título ninguém tira da gente. Muito bem, está aí o treinador Moacir Júnior conversando com a gente. Repito, jogadores do América ainda no vestiário, não vieram para cá. Em virtude de toda essa problemática, o Leandro está por aqui, vai conversar com a gente também. Ele está sendo abraçado por todos, por familiares, por jogadores, falando desse título super importante. Uma missão que você tinha na sua vida de jogador de futebol. E você vem disso, eu vim para ver a torcida do América feliz. É importante, né? Ser campeão é bom. Ser campeão pelo América, com estádio lotado desse jeito, é maravilhoso. É o que todo jogador sonha, todo jogador busca na carreira. Esse título é de muita gente, é das tias lá que fazem a nossa comida, é do guarda lá do CT, é do segurança, é do pessoal que corta a grama do CT. Esse título é dessa torcida maravilhosa. Agora vamos comemorar e vamos aproveitar esse momento que é maravilhoso, aproveitar dois, três dias aí e depois é foco na Série D para colocar o América numa divisão melhor do Campeonato Brasileiro. Para todos, você foi o autor do momento de garra do América na competição. Fico feliz, fico feliz por ser lembrado por isso, por ser lembrado como sinônimo de garra. Eu sempre frisei na minha carreira para as pessoas próximas de mim, o jogador profissional, o mínimo que ele tem que fazer é correr, se dedicar e se entregar. E eu procuro fazer isso todo jogo. Muito bem, está aí a presença do jogador aqui, jogador do América, o Guerreiro, o jogador do América. Já está meio confuso, está aqui o Copeto também, veio nesse momento importante, na hora que foi preciso, ele foi lá, fechou o gol, saiu por uma questão técnica, ou seja, quem sai machucado volta e foi bem entendido pelo jogador, mas terminou com o título de campeão. Sim, graças a Deus, a gente conseguiu ser campeão. Eu soube entender, soube aceitar também, continuei trabalhando, continuei fazendo a minha parte no elenco e tentar ajudar o clube a liderar aí, o vestiário também a ajudar. Então, fico muito feliz, cara, esse título é de todos os americanos, de todos os funcionários do América também, desde quem organiza o campo, pessoal da manutenção, cozinheira, de todo mundo esse título aí. Todo mundo batalhou muito para chegar esse dia aí, então a gente está muito feliz, muito feliz mesmo. Muito feliz em, depois de três anos, estar aqui e poder estar conquistando o título pelo América e o América aos poucos vai voltar a ser grande aí. E hoje vamos comemorar e já semana que vem pensar no próximo objetivo aí, que é a Série C. Você fica no clube na temporada do Brasileiro? Olha, eu tenho contrato, né, e pretendo ficar, quero muito ficar. Me identifiquei muito com esse clube, esse clube é a minha segunda casa. Muito bem, está aí. Agora, jogadores, né, vão direto para o palanque, agora está armado. O doutor Zé Rocha já passou por aqui, presidente do Conselho Deliberativo. Doutor Metelink Rego já somou mais um, doutor? É, na realidade, alegria, né, mais um título. O ano nós não começamos bem, né, no segundo turno nós demos a volta por cima. O jogo foi um jogo, né, que não foi aquilo que a gente esperava, mas valeu pelo empenho, pela raça das duas equipes, né. E um gol no final é exatamente uma coisa que é, que valoriza mais ainda o título, né. E o gol de quem, né, um cara que merecia muito. Que passou, inclusive ele veio falar comigo agora, chorou e pediu desculpas. E você não pode me pedir desculpas porque teve tanta confusão. Nós é que temos a obrigação de recuperar você, para você chegar ao que você chegou, né. Agora, alegria maior é exatamente porque eu cheguei ao Kiko Agelo, primeiro título. Então, dizem que 51 é uma boa ideia. Nosso parceiro é 51, né, Chico? É, é. Aí, doutor, o senhor criativo, viu, oi? Ô, Chico, na hora que o Tiago César estava colocando a entrevista, você estava lá, eu percebi que você molhou o seu cabelinho, ficou todo assim, molhadinho. Tá com frio, não, Chico? Eu acho que o microfone do Chico caiu. Oi, agora, agora, tranquilo, porque eu havia desligado tudo de uma só vez, rapaz. Ah, tá, tá, tá. Mas tá chovendo ainda, né? Ainda, né? Tá chovendo. Jogadores do América, aos poucos, estão chegando no, 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 no pau. Ih, tem um diretor ali. É uma bala, meu amigo. Chico, eu não tenho imagens. Eu vou só dar uma passada pela Libertadores. O Alianza Lima perdeu em casa para o Internacional por 1x0. Quem marcou o gol do Inter foi o Rodrigo Moledo. No grupo D, onde a maior torcida do mundo estava aí apreensiva, o Flamengo perdeu para a LDU por 2x1. Em compensação, o San José venceu o Penharol por 3x1. Então, deixou aí o, esses resultados deixaram o Flamengo na primeira posição com nove pontos e o Penharol na segunda do grupo D, também com nove pontos. Chico Inácio, segue com você. Ah, jogadores do América estão recebendo. Cadê gringaço, hein? Cadê você, gringaço? Estou aqui esperando a chegada do técnico do ABC, Raniel Ribeiro. Muito bem, meu companheiro. Jogadores do América estão recebendo a medalha de campeão, o presidente Zé Vanildo e o presidente do Conselho Deliberativo do América, doutor José Rocha, estão entregando. Há uma festa, uma alegria, um contentamento muito grande, depois de muitos anos. Aliás, o América é o primeiro campeão no Clássico aqui na Arena. É porque não havia decisão de Clássico aqui na Arena e o América é o primeiro campeão. Então, felicidade, a polícia conseguiu controlar a euforia do torcedor que entrou no gramado, que pediu camisas, que chorou, que buscou, enfim, tudo. Agora, alegria dos jogadores em receber, em receber exatamente esse, esse, esse troféu de campeão que vai ser entregue daqui a pouco, uma homenagem muito bonita da Federação Norte e o Grande S.D. Futebol. Então, alguma coisa por aí, gringaço? Eu estou aqui com a assessoria do ABC, esperando o técnico Raniel Ribeiro, que vem sim para a coletiva, assim que terminar aqui na Zona Mista, a entrevista do técnico Moacir Júnior com as televisões. Vamos, então, ao comentário final do nosso Parando a Borna. Ô, 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 Ed... Dá tempo, Chico? É Iutinho que está aqui, né? Então vai. Vou tentar um contato com o Iutinho aqui. Oi, Iutinho! Porque tem muita gente, tem muita gente. Tem muita gente, torcedor feliz da vida, aliás, os jogadores também felizes da vida, Recebendo medalha, tá todo mundo na medalha agora Viu, Ed? Beleza, beleza Então, continua com você aí? Não, pode ir aí Pode ir aí Eu vou fazer aqui o comentário final A prova do jogo com Exmar Tavares Aí vocês ficam tocando a bola com Exmar No nosso Parando a Bola Parando a Bola A prova do jogo A prova do jogo com Exmar Tavares É com você, Exmar É de Oliveira Meus amigos da 98 Mais do que a prova do jogo A prova do campeonato Porque, afinal de contas O clássico desta noite Aqui na Arena das Dunas Marca a conquista Ou a reconquista de uma hegemonia Por parte do América De um título que estava longe e distante Da Rodrigues Alves há três anos E foi justa E foi absolutamente merecida A conquista americana O América já havia sido finalista Do primeiro turno Perdeu aqui mesmo Para o ABC Pelo placar de 2x1 Conseguiu recuperar O terreno perdido Fazer muito boa Sua campanha de recuperação No segundo turno Vencendo quase todos os jogos As exceções Acho que de memória O Globo em Cearamirim E o Açú Em Açú Nos outros jogos O América foi vitorioso E foi acumulando E ganhando confiança Detalhe Ex-Matavares Vamos para a entrevista Coletiva Com o técnico Do ABC Daniel Ribeiro Vamos participar Todos juntos Então vou dar a volta Do outro lado Que vai tudo junto Hoje TV e rádio Ao mesmo tempo Vamos segurar aqui o microfone Da Record É seu? Vamos lá Daniel Ribeiro Análise do clássico Derrota 2x1 Como é que você vê Principalmente esse final Depois Eu queria que você começasse Depois que você Atou o jogo Como é que você Viu no momento E que terminou Tomando a virada Primeiro a gente tem que Pedir desculpa Ao nosso torcedor Pela não conquista do título Segundo é Futebol às vezes Ele Ele Comete Algumas ingratidões No meu ponto de vista Segundo tempo O nosso foi bem equilibrado Até o último Minuto Brilhando para Não para empatar Não para ir para os pênaltis O nosso time Não estava satisfeito Com isso Porque vi a possibilidade De realmente ganhar o jogo E em cima disso Ser campeão Né Teve duas O Anderson Dentro da área Ele não cometeram a falta Ele foi agredido As duas vezes A segunda Era para ele ter marcado Ele não marcou Na comissão dele Não foi pênalti Mas Acho que vocês da televisão Podem falar Que eu que deve ter visto O lance E repetido o lance Então Não adianta também Ficar agora lamentando Os meninos também Foram guerreiros Do segundo tempo Fizeram por onde Conquistar a vitória Mas infelizmente Ela não veio Bom Raniel Eu sei que Um momento de uma derrota Um momento de uma perda De título É muito delicado As vezes as coisas Podem não estar definidas Ou podem estar definidas Mas enfim Cabeça aqui Raniel Ribeiro permanece Tem uma definição sobre isso É a derrota Que poderia influenciar Como é que está você? Ah Malik Você tem que perguntar Essa direção Essa pergunta tem que ser Para eles A proposta É dar continuidade Do trabalho Até porque Apesar da perda Do título Mas principalmente A nível do resultado Que foi Dentro do campo O desempenho Que foi dentro do campo Mostra que o trabalho Está sendo bem feito Mas É ter cabeça fria Esperar Sentar Junto com a direção E ver qual é a possibilidade Que tem pela frente O A derrota Essa perda do título Muda alguma coisa Para a Série C Do rendimento do time Pode abater Ou com as peças Que estão chegando Que vão chegar Você pode ter um novo rendimento Que aqui a gente viu Que esse ABC do estadual Chegou no seu limite Com certeza Os cinco que chegaram Vão acrescentar E muito Vocês já viram Que o Luan Já deu um acréscimo bom Na Copa do Brasil Tem a possibilidade Do Anderson Rons entrar Que é um meia Que falta Que hoje o Anderson Fez com propriedade Fez muito bem Então Com certeza É outro time Que vai jogar Com mais Apesar da derrota Não vejo como Como um Como um Empecilho Para que a gente comece bem Uma competição Que eles sabem Que é a principal Falava para eles Agora no vestiário Que às vezes Deus nos deixa Não dá a possibilidade De fazer uma De ter uma conquista Como essa E ter uma muito maior Pela frente Quem sabe ele não está Aguardando esse acesso Para a gente Para que a gente Realmente faça Um ano positivo No ABC E que atinja O principal objetivo Que é a subida Para a Série B Esse foi o técnico Do ABC Ranieri Ribeiro Em entrevista coletiva Exmar Ok Eu estava dizendo Dionísio Meus amigos Da 98 Que o América Empreendeu De forma competente Uma campanha De reabilitação De recuperação De regularidade De consistência Tem Claramente Flagrantemente A exemplo Do próprio ABC Enormes carências técnicas Precisamos Refletir Muito Mas muito Mesmo Em relação Às necessidades De um E de outro Em relação Ao campeonato Brasileiro A conquista De hoje Brilhante Conquista Mirecida Conquista Justa Conquista Por parte Do América Não pode Absolutamente Encobrir Que o América Precisa Incorpar Fortalecer Acrescentar Reforçar O seu grupo De jogadores Tendo em vista Uma participação Mais efetiva Uma participação Mais competitiva Para reconquistar Para o América E para o futebol Do Rio Grande do Lorte Um lugar de destaque Primeiro Numa Série C Quem sabe Num futuro próximo Numa Série B Não pode Ficar Também Sem ser Pontuado Com toda A clareza Que o ABC Do mesmo jeito Precisa E precisa Muito Fortalecer O seu grupo O seu elenco O seu time Para fazer Uma campanha Digna No campeonato Brasileiro Da Série C Quem sabe Com pretensão De volta A Série B Sem riscos Sem sobressaltos Sem perigo De queda Para uma Série D Uma quarta Divisão De futebol Brasileiro Mas eu estava Me referindo A esse processo Que de fato Ocorreu Com o América De recuperação De reabilitação De mais Regularidade De mais Consistência O que leva A conquista Deste campeonato Do Rio Grande Do Norte Depois de Três anos Depois de Um tricampeonato Do ABC Pelo segundo turno Pelos dois jogos Sinais O primeiro Um jogo Terrível Na quarta-feira Passada Lá no Frasqueirão Hoje um jogo Melhor Em todos os Aspectos E em todos Os sentidos Não brilhante Absolutamente Longe disso Muito longe De ter sido Um jogo Brilhante Mas um jogo Mais pegado Um jogo Mais competitivo Um jogo Mais disputado E com Alguma Qualidade Por parte Tanto de ABCdistas Quanto de Americanos O ABC Deu uma pressão Inicial Acho que o ABC Poderia ter tido Por exemplo A estratégia De entrar Com o Xavier E deixar Para ampliar A sua força De ataque A medida Que o tempo Fosse passando Porque ele Não tinha Como por exemplo Em desvantagem Em inferioridade Em situação De adversidade Melhorar O seu poderio Ofensivo Tanto que Não melhorou Pelo menos Em termos teóricos Ele tirou Um ponto À esquerda Um homem Que atua Quase que rente A lateral Do campo O Éder E colocou Um meia Meia atacante O Sagredo Depois ele tirou Um volante E colocou O Xavier Aí sim Melhora Porque Xavier É um meia volante Ou um volante meio Ou seja Aquele que sai Para jogar O Anderson Pedra É exclusivamente Um protetor De zagueiros Mas o Ranieri Fez a opção De entrar Já Ofensivo Agressivo Indo para cima E deu uma pressão Inicial No time do América Com um minuto Henrique Cabeceou Rente ao poste Não ao travessão Defendido Pelo goleiro Everton Aos poucos E gradativamente O América Foi equilibrando O América Foi fazendo Um jogo Mais justo Mais parelho Com o time do ABC E aí Lá e cá Ora o ABC Ora o América A diferença É que o América Aos 44 Soube aproveitar O ABC Teve outro Contra-ataque Muito bom Aos 32 Culminou Num chute De Ivan De pé trocado Nas nuvens O América Teve uma vez Com a Denilson De distância Aos 18 Com o Pardal Um pouquinho antes Do gol Marcado Pelo Jean Patrick Jogada De contra-ataque Do time do América Começando lá Na defesa A bola foi no Pardal Pardal serviu E o Quinho Ele serviu Melhor ainda O Jean Patrick Que fez a América 1x0 No segundo tempo Pelo menos No primeiro momento O Ranieri Não mudou Mas aos pouquinhos Foi fazendo as trocas A que me referi Há pouco E o ABC Buscando o gol Mas o América Tinha mais ou menos A situação Sob controle O América Não era tão O América Não era tão passivo Como passou a ser Depois que tomou o gol O gol Que foi assinalado Pelo Maurício Aos 29 minutos Dessa etapa Complementar Porque o América De fato Aquela altura Talvez o emocional Bateu forte No time americano O América Sentiu O América Acusou o golpe E o América Caiu de rendimento Por isso que o ABC Nesses momentos Sinais Esteve até mais perto De fazer o segundo gol O Ranieri Se referiu Às tentativas Do próprio Anderson Não é Mas Quis O destino Quiseram Os deuses Do futebol Talvez Homenagear Uma carreira Brilhante Uma carreira De gente grande Uma carreira Que seria Consagrada Pelo gol Assinalado Já aos 49 Do segundo tempo Eu me refiro A um jogador Cuja iniciação Foi no próprio América No próprio Futebol Do Rio Grande Do Norte Rodou Por esse Brasil A fora Em clube Tirar de todo mundo Inclusive do goleiro Edson E marcar O gol Do título Um título Mericido Um título Justo Um título Que está Em boas mãos Embora É de Oliveira O futebol Do estado Precise Refletir Muito Mas muito Mesmo Acerca Das suas Necessidades Pois não Doutor José Rocha Presidente do Conselho Deliberativo Do América Presidente fez questão De acompanhar Os jogadores Até o torcedor rubro Que estava ávido Por isso Três anos Estava ávido E a gente nota Uma felicidade enorme No presidente Não tem nem como contar É uma É incomensurável Essa felicidade Porque isso Está levantando A autoestima Do América E nós assumimos O América Para resgatar A autoestima Dos americanos Entre A disputa Desportiva Que nós ganhamos Vamos inaugurar O nosso estágio Que não tinha Então Esse é o América Que precisa Ter sua autoestima Para voltar A ser O clube Que já representou Duas vezes Na série A No Da elite Do futebol Brasileiro Proibido Pelos médicos E também Pela família O presidente Executivo Eduardo Rocha Não veio Não veio Seu presidente Do conselho Estou representando Porque E é quem manda Porque quando você É pai O filho não cresce Quando vem Menino Fique aí Doutor Parabéns mais uma vez Estava com saudade De você Nunca mais Te lhe vi Também Doutor Grande abraço Felicidades Pois não Meu nome é Igor Sou filho de Carlos Gugel Vice-presidente do conselho Sim E irmão de Gustavo Gugel E Eric Gugel Que tem uma história Dentro do América Esse título Eu gostaria de dedicar Integralmente A Hélio Câmara Ele merece Tudo isso aqui Quer queira onde ele esteja Eu tenho certeza Que num lugar espetacular Esse título vai pra ele Hélio Câmara Muito bem Igor Tá aí Igor O Chico Oi Batendo Inclusive o gol Que o Alisson fez Tem uma leve semelhança Naquele gol Que ele narrou Alguns anos atrás Um gol antológico É verdade Não é tão parecido Talvez eu esteja forçando a barra Mas quem Viu aquela cena Foi um pouquinho parecido Ali Tá uma cabeçada Né É E todo mundo Todo mundo Termina Ligando Uma coisa a outra Né Exatamente Verdade E sendo Com relação Sendo os Jogos do América O pessoal sempre liga Sempre liga O América Ao companheiro Hélio Câmara Super Hélio Câmara Grande Daninho Né Tá por aqui também O Gabriel Deixa eu ver aqui o Gabriel Tá aqui o Gabriel O Gabriel Um momento super importante Super feliz hein Sim Muito importante cara É O América tava precisando disso A gente sabe a grandeza desse clube Tava carinho desse título Não preciso falar nada Só a torcida comemorando E a nossa alegria já fala tudo Tem contrato? Permanece? Não Meu contrato acaba agora Mas isso aí a gente vai conversar depois Importante comemorar o título agora Tem Neto Motora como empresário? Esse é fera Neto Motora é meu parceiro Grande Motora Bola cheia A festa aqui Pois não Já pode mandar o bola cheia O bola cheia na sua opinião Chico Já que você tá com o microfone na mão Quem foi o seu bola cheia? Rapaz A gente sabe o que ele terminou enfrentando Né? No time americano Muita contusão Ficava de fora Voltava Mas nunca desistiu E como ele disse na entrevista Bastante emocionado Ele O Alisson Potiguar Ele começou aqui Começou no América Não deu certo Andou o Brasil todo Fez coisas imagináveis Ganhou títulos imagináveis E voltou Pra quem pudesse Marcar o gol do título E ser campeão Pelo América Alisson Alisson Potiguar Marcos Lopes Quem foi o seu bola cheia Marcos? Bola cheia Bola cheia É Bola cheia Bola cheia Rapaz Por incrível que pareça Não teve assim Um jogador que tenha Se destacado Que tenha sido O grande bola cheia Mas eu vou votar Aqui no Jean Patrick Foi o que mais Assim me agradou Ao longo dos 90 minutos Foi o cara que começou Que fez o primeiro gol Que puxou todas as jogadas Do América Notadamente no primeiro tempo Eu voto em Jean Patrick Não teve um grande Um grande Crack do jogo Jean Patrick É o meu voto É Exmar Tavares Quem foi os Pra quem vai o seu voto De bola cheia Exmar O gringo tá do meu lado Viu É É É Então eu vou Deixar o voto O seu voto Pro final Certo? Gringo Dionísio Oterda Quem foi o seu Quem foi o seu bola cheia Menção honrosa Para Leandro Melo Pela partida E o campeonato Que fez Mas é difícil Não votar hoje No Alisson Pela história dele Pelo gol Tudo que aconteceu Alisson Dois votos pro Alisson Um voto pro Jean Patrick Exmar Tavares Eu vou com o relator Foi muito feliz Chico Inácio Ao escolher Alisson Potiguar Também vou fazer A menção honrosa Ao desempenho Ao espírito guerreiro A dedicação A competitividade De Leandro Melo Não é absolutamente Um jogador Brilhante Mas é um jogador Competitivo É um guerreiro À frente da linha De quatro defensores Faço essa menção honrosa Mas voto em Alisson Potiguar Até como homenagem A uma carreira Que está prestes A terminar Não é Pode jogar Quem sabe Ainda o restante Dessa temporada Quem sabe No mais tardar A próxima Mas de fato Ele foi iluminado Escolhido E homenageado Pelos deuses Do futebol Ao marcar Esse bonito Gol de cabeça Que deu o título De campeão Ao América É de Oliveira Muito bem Chico Inácio Ainda temos alguma Alguma Algum respaldo Para continuarmos Aí no gramado Eu não tenho imagens Aqui na TV E aí Você que é meu guia Eu posso encerrar agora Yes ou no Ainda tem a festa Aqui Jogadores felizes da vida Ah tá Vinícius está por aqui Está aqui o Vinícius Momento super importante E super alegre Né Vinícius É momento ímpar Na nossa vida Ser campeão É indescritível É uma sensação única Quero viver isso Muito mais Aqui com a camisa Do Américo O Américo É muito grande Muito feliz Por tudo que tem Passado aqui Valeu Tá certo Emocionado Né Chico Muito emocionado Aliás Todos estão Estão emocionados Fala Todos estão Estão emocionados Só para a nossa orientação Estamos liberados Aqui no nosso ponto central Estão sim Estão sim Deixa eu só ouvir aqui O professor Fabiano Zagueiro de futebol Professor de educação física Fisiologista do esporte Acompanhou esse jogo Aqui a vitória do América 2x1 em cima do ABC A conquista do título Gostou do jogo Fabiano? Olha Em termos de nível técnico Boa noite pessoal Deixou um pouco a desejar Foi mais na base do coração E aí foi uma noite Onde os zagueiros Tanto do ABC Como do América Estavam iluminados Fizeram Conseguiram finalizar em gols E aí o Alisson No finalzinho ali Se consagrou Fazendo o gol E consagrando o título Para o América Muito bem Está aqui o Fabiano Ex-zagueiro Está aqui o Pedrinho Que é da nova geração De jogadores de futebol Vai estourar A qualquer hora dessa Jogando aqui na arena Pedrinho É É Gostou do jogo? Gostei Mas Poderia ter um nível técnico Como o professor Fabiano Falou melhor Não foi o esperado Mas Vamos ver daqui para frente Está aí Fabiano Ex-zagueiro Professor de educação física E fisiologista E o Pedrinho Que está nascendo para o futebol agora Valeu Ed Um abraço a todos Um abraço Um abraço Ô Chico Oi Câmbio Deixa eu combinar com você É Eu posso rolar aqui O nosso bloco comercial Sim Yes ou no Vê só Deixa eu só fazer a entrevista aqui Eu encerro Tá